que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Esta presidência suspende a reunião por alguns minutos. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Bom, essa reunião se destina a debater os impactos no desenvolvimento do vetor norte da região metropolitana de Belo Horizonte, com a instalação de praças de pedágio na rodovia MG 424, no trecho entre Belo Horizonte e Sete Lagoas, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a deliberar sobre desdobramentos das reuniões do Assembleia Fiscaliza, em que esta comissão participou. Essa presidência avoca para si a relatoria dos relatórios contendo os desdobramentos das reuniões ocorridas nos dias 10 de 6 de 2019 às 13h30, com o diretor-presidente da CEMIG, e às 16h, com a diretora-presidente da COPASA e o presidente da COPANOR. No dia 11 de 6 às 14h, com o secretário-estado da Infraestrutura e Mobilidade, e no dia 17 de 6 às 9h, com o secretário-estado de Desenvolvimento Econômico, que prestaram informações sobre suas gestões referentes ao primeiro quadrimestre de 2019. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência agradece a presença e convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Zé Roberto Filho, prefeito da Prefeitura Municipal de Prudente de Moraes. Diogo Oscar Borges, subsecretário da Subsecretaria de Transporte e Mobilidade da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade. Daniel Ferreira de Sousa, assessor da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. A gente podia vir para cá. Salim Salema Pimenta, vice-prefeito da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo. Aziz José Ferreira, vereador da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo. Geraldo da Cruz Alves Andrade, vereador da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo. Antes de iniciarmos a audiência, nós iremos aprovar alguns requerimentos que estão aqui sob a mesa. E voltamos para a hora do dia. A presidência informa que os requerimentos decorrentes das reuniões da Assembleia Fiscaliza serão apreciados nesta fase. Sob a mesa, o requerimento do deputado... Em atendimento ao artigo 9º da Deliberação, nº 2.705, de 23 de 4 de 2019, apresentamos as recomendações decorrentes da reunião da forma do requerimento anexo. Prestação de informações sobre a gestão da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, relativamente ao primeiro quadrimetro de 2019, em cumprimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Seja encaminhada a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providência para que seja retomado o fornecimento de energia necessário para o funcionamento dos postos artesianos de comunidades rurais de áreas que convivem com a seca, os quais se encontram paralisados por inadimplência com a empresa, bem como para que seja alterado o mecanismo de cobrança de energia elétrica para esses postos, resolvendo, em especial, o problema relacionado à titularidade do serviço e à suspensão do fornecimento de energia em caso de inadimplência. Seja encaminhado a CEMIG o pedido de providências para o desenvolvimento de um programa para o atendimento de domicílios de áreas rurais que, pelos critérios de atendimento gratuito de eletrificação rural estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica, estão sem acesso, atualmente, à energia elétrica no Estado. Seja encaminhado ao diretor-presidente da CEMIG o pedido de informações consubstanciadas no detalhamento dos perfis dos clientes da distribuidora, urbanos e rurais, da participação de cada um deles no faturamento da empresa e do impacto de cada um na viabilidade financeira da prestação de serviços de distribuição de energia elétrica. Seja encaminhado ao presidente da CEMIG, o senhor Clédor Vino Bellini, pedido de detalhamento das informações sobre o custo médio por empregado na CEMIG, inclusive com a apresentação da distribuição salarial, número de empregados por faixa salarial em tabela de 20 faixas, e da distribuição de remuneração, número de empregados por faixa de salários, mais benefícios, mais gratificações em tabela de 20 faixas, e informações sobre o salário por função e ocupação. Seja encaminhado ao presidente da CEMIG, o senhor Cléodovino Bellini, pedido de informações sobre a declaração da necessidade de investimentos da ordem de R$ 27 bilhões por parte da empresa, com especificação da aplicação de valores segundo o destino e ano. Seja encaminhado ao presidente da CEMIG, o senhor Cléodovino Bellini, o pedido de detalhamento das informações sobre a terceirização da CEMIG, com a apresentação de dados sobre áreas terceirizadas, quantas empresas, quantos empregados envolvidos por empresa e área, número de acidentes e indicadores de gravidades de empregados terceirizados, e, se possível, com a média salarial por área e empresa dos trabalhadores das terceiras. Em votação dos requerimentos, cada um por sua vez. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. aprovados. Os requerimentos agora que seguem é sobre o pedido da Copasa. que seja encaminhado à Companhia de Saneamento Minas Gerais Copasa pedido de providência para que sejam ampliados os investimentos visando garantir abastecimento de água e esgotamento sanitário de qualidade para as cidades mais carentes de todo o Estado. que seja enviado ofício a todos os deputados federais mineiros e aos três senadores, sugerindo que homenageiam ao Jequitionha e Mucuri, que, em homenagem ao Jequitionha e Mucuri, seja aprovada uma emenda de bancadas impositiva, em valor sugerido de R$ 25 milhões para ser usada em melhoria de água pela empresa Copanó através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Em votação, os requerimentos. Cada um por sua vez. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Prestação de informação sobre a gestão da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade sem infra. Seja encaminhada a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade a pedir de providências para que o Poder Executivo Estadual descentralize os processos necessários para se firmarem convênios de apoio à infraestrutura municipal, utilizando-se, para isso, as coordenadorias regionais do Departamento de Edificação de Estado de Rodagem, DRMG. Seja encaminhada a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade a pedir de informações sobre o destino da arrecadação com as outorgas de novos processos de concessão de rodovias estaduais anunciados pelo Governo do Estado. Se será destinada para a pavimentação, melhorias, manutenção e operação das demais rodovias mineiras. E se, pelas estimativas da Secretaria, será suficiente para tal fim. Seja encaminhada a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade a pedir de providências para se priorizar a pavimentação do trecho da LMG-760, seja com recurso do Tesouro Estadual, seja com compensações pelo desastre de Mariana, por meio da Fundação Renova. Seja encaminhada a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade a pedir de providências para que seja analisada a possibilidade de se incluir o Parque Estadual da Serra Negra na região do Alto de Tchonha, no programa de concessões de parques estaduais em estudo pelo Poder Executivo Estadual. Seja encaminhada a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade a pedir de providências para que seja analisada a possibilidade de se firmar a parceria com o Consórcio Municipal de Infraestrutura dos Municípios da Amarge, Associação dos Municípios da Microrregião do Alto de Tchonha, para viabilizar as obras de pavimentação dos trechos mais problemáticos da MG-214, conhecido como Mantingueiro. Outro sim requer que o órgão autorize a retomada da execução do projeto de pavimentação de toda essa rodovia, que já está licitada pelo DRMG. Seja encaminhada a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e a Secretaria de Estado de Saúde a pedir de providências para que seja priorizada a retomada das obras do Hospital de Resplendor, que foi iniciada e paralisada em mandatos anteriores. Seja encaminhada a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade o pedido de providências para que sejam retomadas as obras do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, ferrugens em contagem. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Deputado e deputada que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, sede. Seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico o pedido de providência para que seja regulamentada a Lei nº 22.381, de 5 de dezembro de 2016, que trata da Política Estadual de Diversificação Produtiva dos Municípios Mineradores. Seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico o pedido de providências para que se proponha e se defenda a tese no Poder Executivo Estadual de que os recursos arrecadados pelo Estado com a compensação financeira pela exploração de recursos minerais, CEFEM, sejam integralmente utilizados para fomentar a diversificação produtiva nos municípios mineradores. Seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, que é o diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, o pedido de informações sobre a situação do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, PDDI, dessa região, com detalhamento sobre a etapa de elaboração ou consolidação em que se encontra a previsão de encaminhamento a esta casa do projeto de lei contendo o referido plano. Seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço, o pedido de providência para que acelere as etapas de consolidação do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, PDDI, dessa região. Com o posterior envio a esta casa do projeto de lei contendo o referido plano, bem como fortaleça a equipe de trabalho da mencionada agência. Seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, o pedido de providências para que seja retomada a implementação do projeto Aeroatrópolis, da região do Aeroporto Internacional de Confins, focando nas oportunidades de desenvolvimento do aeroporto industrial e no planejamento do uso e ocupação do solo compatível com o projeto. Seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, o pedido de providências para que sejam retomados e acelerados programas de projetos de regularização fundiária do Estado de Minas Gerais. Seja encaminhada a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o pedido de informações sobre os projetos de iniciativas do Estado para diversificação econômica do Estado de Minas Gerais, reduzindo a dependência dos commodities, principalmente da mineração. Seja encaminhada a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o pedido de informações sobre os impactos e os prejuízos na geração de energia para o Estado de Minas Gerais com a venda das usinas hidrelétricas Jaguara, São Simão, Miranda e Volta Grande, pertencentes à Companhia Energética Minas Gerais, CEMIG, e que foram leiloadas no ano de 2017. Seja encaminhada a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pedindo informações sobre as iniciativas de investimento na agricultura familiar como forma de contribuir para o desenvolvimento econômico do Estado de Minas Gerais. Seja encaminhada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Desenvolvimento Econômico, pedido de providências para a inclusão da sub-bacia de Vargem das Flores em Contagem no PDDI, Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte, e para que seja considerada como zona de interesse metropolitana, ZIN, em vista do estudo encomendado pela COPASA e realizado pela Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que trata da vida útil do reservatório e Vargem das Flores. Coloque em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Retornando à audiência, a finalidade de debater os impactos no desenvolvimento do vetor norte da região metropolitana de Belo Horizonte, com a instalação de praços de pedágio na rodovia MG 424, no trecho entre Belo Horizonte e Sete Lagoas. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados que a disporão. Passo a palavra aqui para o nosso deputado, professor Endel Mesquita, autor do requerimento que deu origem a esta reunião para tecer suas considerações iniciais. Muito bem. Bom dia a todos os convidados. Quero começar aqui os cumprimentos agradecendo esta comissão. A deputada Rosângela Reis, presidente desta comissão, teve um grande imprevisto, me ligou agora de manhã, dizendo a impossibilidade de estar aqui, estava já programada a presença, mas ficamos agradecidos de estarem aqui três grandes deputados. O deputado Marquinho Lemos, que está agora vice-presidente, não é, Marquinho, da comissão, que está hoje como presidente neste ato. Cumprimentar o deputado Sávio Souza Cruz, grande deputado, aí já seis mandatos, deputado, seis mandatos, e dois de vereador em Belo Horizonte, no início de sua carreira. Muito obrigado de estar conosco também, deputado. O senhor que é conhecedor na região metropolitana como ninguém e sabe das dificuldades de cada município e o que eles vêm enfrentando para construir suas trajetórias. Cumprimento também o amigo Fernando Pacheco, deputado de primeiro mandato, lá de Cataguases, Zona da Mata, que é membro dessa comissão e hoje também se faz presente aqui para debater esse assunto de grande prioridade para a região metropolitana. Quero aqui agradecer ao nosso secretário de governo, Custódio Matos. Essa semana falei muito com ele e hoje está tendo uma outra audiência aqui na casa, das ferrovias, e quando há uma audiência já anterior com a presença do secretário, fica impossibilitado de a gente fazer o convite para o secretário. Mas, em conversa com o Custódio, ele se comprometeu a trazer aqui na casa um especialista. Então, eu quero agradecer muito a presença do subsecretário da CETOP, antiga CETOP, que mudou de nome com a reforma, agora chama Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, mas é a nossa CETOP. Então, eu quero agradecer muito, viu, Diogo, sua presença aqui, você que está hoje como subsecretário da Subsecretaria de Transportes e Mobilidade. Tenho certeza que o nosso debate com sua presença será muito rico, porque já conhecemos a sua história, sua trajetória e o seu sabedor de todo o seu domínio que você vem construindo junto ao Estado de Minas. Então, eu agradeço muito sua presença, agradeço também ao secretário de governo que se disponibilizou, com a impossibilidade do secretário, devido a ele estar em outra audiência aqui na casa, de mandar aí esse convite, a sua presença aqui enriquece muito. Quero cumprimentar aqui o José Roberto Filho, prefeito por dentro de Moraes, agradecê-lo também pela sua preocupação, um projeto que impacta diretamente vários municípios. Então, muito importante a sua presença aqui, José Roberto, nessa nova etapa, a gente sabe que já foram anos e anos de discussão, mas uma etapa nova, um projeto novo, um governo novo. Então, a gente precisa retomar novamente as discussões para que a gente possa estar bem alinhado, porque, afinal de contas, representamos a população. E aqui, como deputado, também fui eleito para representar, principalmente, a votação expressiva que tive na região metropolitana. Quero cumprimentar aqui o Daniel Ferreira, que é assessor, que vem representando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. O Daniel está aqui. Muito obrigado também. Viu, Daniel? Leve um abraço ao nosso secretário, que também vem de uma história ímpar, uma história realmente muito forte, e merece estar aí à frente da secretaria. Com certeza, a sua presença também enriquece esse debate. Quero cumprimentar o amigo Salim Salema, vice-prefeito Pedro Leopoldo. Desde o início do nosso mandato, temos dialogado nessa linha, construindo várias buscas para melhorar o dia a dia de Pedro Leopoldo. Você que foi vereador, o mandato mais votado da história de Pedro Leopoldo, agora, como vice-prefeito, está sempre preocupado com Pedro Leopoldo. E não é diferente. Estava resgatando aqui algumas reportagens de 2017, 2018, e vendo aqui que você estava presente em todos os momentos contra a questão do pedágio, que já estava desde a questão do governo passado. Então, a gente sabe da sua luta e tem muita alegria em poder caminhar ao seu lado e atender seu pedido de realizar essa audiência. Só lembrando, teremos também uma outra audiência na terça-feira, de autoria do nosso grande amigo, deputado Cleitinho, com quem eu tenho um relacionamento muito propositivo. conversei com ele para que a gente pudesse fazer essa audiência em conjunto, mas teve uma questão de data dos presidentes das comissões. E eu acho que é muito rico o debate a gente ter duas audiências. Isso traz uma riqueza ainda maior e demonstra que essa casa está, de fato, preocupada com o tema e quer debater para que a gente encontre um consenso. Então, muito obrigado, viu, Salim? Quero cumprimentar aqui o vereador Aziz José Ferreira, lá de Pedro Leopoldo. Muito obrigado. Fui vereador até recentemente aqui em Belo Horizonte e sei da importância do Legislativo Municipal e, com certeza, vocês orgulham a cidade de Pedro Leopoldo. E não é à toa que estão aqui, porque tenho certeza que faz parte do dia a dia de vocês representar bem e participar de todos os debates. Então, parabéns pela presença. A gente fica muito feliz de ver vocês aqui nesta manhã, tanto você, Aziz, quanto nosso amigo Geraldo também, Geraldo, vereador de Pedro Leopoldo. Então, muito obrigado pela presença e, com certeza, vocês estão orgulhando o cidadão de Pedro Leopoldo por lutarem sempre e representar de forma plena os cidadãos. Foram feitos outros convites aqui, a todos os prefeitos, convidamos, mas, infelizmente, não puderam estar todos aqui. Quero só registrar que ele me ligou ontem também, a ausência do prefeito Diego, lá da Prefeitura Municipal de São José da Lapa, que está em um compromisso em Brasília. Então, pediu para que eu pudesse registrar. E aqui também quero registrar a presença do Herbert, assessor do deputado Luiz Tiber, que também vem acompanhando essa luta, também não pôde estar aqui por um compromisso em Brasília. Me ligou ontem, dizendo que estava aqui solicitando ao Herbert, seu assessor, que estivesse aqui. Então, ficamos muito felizes também, viu, Herbert, com sua presença e muito obrigado. Bem, só fazendo um preâmbulo aqui, antes de abrirmos a palavra para vocês, o que me levou a pedir essa audiência foi exatamente a preocupação, inicialmente, de Pedro Leopoldo, que é a cidade, eu acho que tem aí uma preocupação maior no sentido da cobrança do pedágio, porque a gente sabe da importância desse projeto, da duplicação, está aqui nosso prefeito, lá de Prudente Moraes, ele vive ali diariamente os impactos negativos, hoje, dessa rodovia, até chegar lá em Sete Lagoas, que realmente traz um impacto muito grande, tanto para a sua cidade, prefeito, também, que é a cidade de Prudente Moraes, mas também lá para a cidade de Matuzinhos, que eu tenho grandes amigos, vereadores, que não puderam estar aqui presentes hoje. Sabemos também o impacto que é esse trânsito passando dentro da cidade, e esse projeto, ele contempla ali tanto o contorno de Matuzinhos quanto o contorno de Prudente Moraes, o que é muito positivo, que vai tirar todo esse impacto do trânsito dentro dessas cidades. Mas, se tratando de Pedro Leopoldo, sabemos que, hoje, uma praça de pedágio, entre Vespasiano e Pedro Leopoldo, ela pode ser muito prejudicial, no sentido de que essa rodovia até Pedro Leopoldo é uma rodovia que está com uma manutenção, é uma manutenção muito boa, já tem ali, hoje, um atendimento àquela população do município de Pedro Leopoldo, que sai, vem até Belo Horizonte, e vice-versa. Então, sabemos que é importante esse projeto, mas o desejo do cidadão de Pedro Leopoldo, das representatividades de Pedro Leopoldo, é que essa praça de pedágio não fique no trecho entre Vespasiano e Pedro Leopoldo. Eu, particularmente, concordo plenamente com vocês, lideranças, vereadores, vice-prefeitos e todos os líderes, porque sabemos, passamos ali constantemente, e é notório, é nítido, que ali não precisa de uma recuperação, que ali não precisa de nenhuma infraestrutura melhor do que a que já está ali presente. Então, não há essa necessidade. Então, não é justo que Pedro Leopoldo, há que, com as consequências de uma melhoria, que vai beneficiar muito mais os outros municípios do que a cidade de Pedro Leopoldo. Então, falei com a imprensa ali, agora há pouco, vamos estar lá na Itatiai, hoje, às 16 horas também, conversando sobre essa audiência. Então, eu disse que o objetivo nosso, enquanto deputado, é buscar esse equilíbrio. A gente que representa todo o Estado, sabemos da importância desse projeto, e não somos contra, de forma nenhuma, somos a favor desse projeto, mas aqui a gente quer ponderar para levar de forma propositiva ao governo de Minas. Denilson Martins está aqui, um grande conhecedor também do nosso setor vetor norte ali, foi candidato a deputado, foi presidente do Sindicato da Polícia Civil e está sempre atuando lá no vetor norte de Santa Luzia, mas atua em todos os municípios. Muito obrigado pela sua presença, viu, Denilson? Então, você acompanha de perto e sabe que o anseio nosso é buscar um equilíbrio para que a gente possa chegar em um consenso e não trazer um prejuízo financeiro para o cidadão de Pedro Leopoldo e também não paralisar o projeto, porque a gente sabe que, no governo passado, houve uma paralisação até judicial, a gente acompanhou, não vou voltar nesse processo anterior, mas não é esse o propósito de forma nenhuma. Nós queremos encontrar esse equilíbrio e levar para o governo uma proposta interessante para todos os municípios, ainda também Pedro Leopoldo, para que essa praça não fique nesse trecho de Vespasiano e Pedro Leopoldo. Acho que, basicamente, é isso. Aqui, o governo, dentro desse projeto, busca o investimento de R$ 7 bilhões, são vários trechos, R$ 2.500 quilômetros em Minas Gerais, trecho, agora eu estava recentemente no Festival Rural de Tapcirica, atuo muito ali também, na região centro-oeste, sei da importância, deputado Domingos Sávez, dessa ligação de Tapcirica até a Lagoa da Prata, que vai beneficiar. Tem aqui o Triângulo Mineiro também, que carece. Tem o Sul de Minas também, temos aí vários deputados, essa estrada que liga Varginha até... Pouso Alegre, Itajubá, e Varginha até Furnas, uma estrada muito importante também. Então, é um projeto que nós apoiamos e batemos palmas para o governo por estar, logo no início do mandato, fazendo e trazendo à tona essa construção, onde vai melhorar 2.500 quilômetros de rodovia. E, melhor ainda, sem investimento do governo. A gente sabe que o governo está num momento crítico financeiro, então, eu acho que não tinha outra alternativa que não essa. Mas, queremos debater e ouvir aqui os representantes políticos de Pedro Leopoldo, para que eles também possam manifestar e que, nessa comissão que hoje está com o quórum aqui, para que a gente também encaminhe requerimentos, que o propósito da audiência não é só limitar em uma audiência pública, mas o movimento já vem aí, desde 2016, não é, Salim? Começou em 2016, então, vejam aí, 16, 17, 18, 19, já tem quatro anos que o movimento lá em Pedro Leopoldo está cada vez mais forte, conseguiu avanços, conseguiu, no governo passado, paralisar aquela implementação da cobrança ali no trecho. Então, a gente sabe que a força de vocês, lideranças, ela é fundamental para os questionamentos importantes, porque vocês representam ali o cidadão. Então, vou voltar aqui a palavra para o nosso presidente, para que ele possa conduzir aí e, com certeza, ouvir a todos presentes. Obrigado, presidente. Obrigado, professor Ender. Eu queria, antes aqui de passar a palavra para o nosso colega deputado Sávio, só ler aqui a justificativa da ausência aqui do nosso secretário de Estado de Transporte, Alves Públicas. Em virtude de compromissos inadiáveis anteriormente assumidos, informo que, infelizmente, não será possível. Minha participação na audiência, na qual serão debatidos os impactos da instalação de praça de pedágio na rodovia MG 424, no trecho entre Belo Horizonte e Sete Lagoas, sobre o desenvolvimento do vetor norte da região metropolitana de BH, que será acontecido no dia 27 de 6 de 2019, às 10 horas. devido, porém, à relevância e à complexidade do assunto a ser abordado, coloco minha inteira disposição dessa importante comissão para participar de quaisquer outras audiências designadas para tratar sobre o tema em outras datas. Reinterro na oportunidade os votos de estima e apreço. Cordialmente, Marco Aurélio de Barcelos Silva, secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas. Passa aqui a palavra, então, ao nosso colega, deputado Sávio Sousa Cruz. Bom dia a todos. Agradeço ao deputado Marquinho, que está presidindo essa audiência. Cumprimento o deputado professor Wendel, a quem saúdo pela iniciativa da proposição dessa audiência. O professor Wendel está no seu primeiro mandato, mas já mostra aqui uma desenvoltura política e legislativa compatível com a sua competência, com a sua formação, com a sua experiência de vereador. O amigo Fernando Pacheco, outra grata revelação dessa legislatura na Assembleia. E cumprimento os representantes da região, uma região muito cara a mim. Prudente Moraes, por exemplo, é a terra de um ramo da minha família materna. Já fui majoritário lá algumas vezes. Depois que o Douglas entrou, já ficou mais difícil, mas fica bem representado também como majoritário Douglas. Dessa vez também fui apoiado pelo MDB de Pedro Leopoldo. Tive também uma votação expressiva. E eu pedi para usar a palavra, porque, até para me justificar, não vou poder ficar até o final, em razão de ter que comparecer a um velório de pessoa muito legada, ainda hoje, no município de Corvelo. Mas o que me parece, claro, professor Wendel, representantes, é que a importância dessa iniciativa para toda a região. E essa importância tem que ser harmonizada com a questão do pedagamento que vai ser feito, para que não haja prejuízo. Nós estamos falando de uma região que já é uma comorbação, que tem pessoas que residem naqueles municípios e, às vezes, trabalham em Belo Horizonte ou trabalham em Vespasiano. Às vezes, você tem que ir e voltar uma, duas vezes por dia e o pedágio inviabiliza até a sua atividade laboral. Então, a palavra que eu deixo, mesmo não sendo especialista na matéria, os representantes da secretaria, para que possa tentar harmonizar essa questão da cobrança do pedágio de forma diferenciada para os residentes nos municípios que precisam se deslocar por razões até de trabalho. Não sei se é possível, por exemplo, do pedágio isentar, por exemplo, pedágio de Pedreuporto para Vespasiano. Veículo emplacado em Pedreuporto fica dispensado de pagar o pedágio, por exemplo. Então, algumas iniciativas dessa forma, eu acho que deveriam ser estudadas para que essa questão, que é realmente muito importante, porque pode travar o desenvolvimento do município, que depende, às vezes, dos seus filhos que trabalham fora do município, mas que isso não seja motivo para impedir a realização de uma obra que é tão importante para toda a região metropolitana, para os municípios aqui em particular, e para Minas Gerais, de uma maneira geral. Fica essa sugestão para ser analisada, e eu peço desculpas por ter que me ausentar pelos motivos que eu já expliquei antes, desejando a todos uma audiência muito profícua, muito esclarecedora, e que daqui surjam ideias e luzes que viabilizem a realização dessa importante intervenção viária, sem prejuízo das pessoas que precisam transitar forçosamente, às vezes, até por motivo laboral. Muito obrigado a todos. Agradeço aqui as palavras da nossa participação aqui na nossa comissão, do nosso colega, o deputado Sávio, professor aqui, principalmente para mim, que estou aqui a primeira vez, tem sido um mestre que a gente procurado seguir pelo menos um pouco da experiência dele aqui. Então, fica aqui o meu agradecimento. Quero também dizer que, apesar de ser lá do Jequitonha, mas tenho um carinho muito grande por essa região ali, principalmente lá para o Matuzinhos, onde eu tenho minha irmã, que reside, que mora lá há vários anos, lá em Matuzinhos. Então, é uma cidade onde eu sempre passo, onde sempre vou, e que tem um carinho muito grande. Quero lembrar, Sávio, que eu também apresentei um projeto que está na Comissão Constituição e Justiça, para resolver outros lugares onde já foram instaladas as praças de pedágio, onde a gente recebeu muita reclamação de pessoas que moram próximas da praça de pedágio e que têm que passar duas, três, quatro vezes ao dia naquela praça e que estão tendo que pagar o tempo todo. É o entregador de leite, é aquele que vai levar a feira para vender lá na cidade. E ali, na 135, onde foi instalada agora, por último, algumas praças, e que tem... em Covelo, ali em Codesburgo, onde as pessoas têm reclamado muito. eu apresentei um projeto que está tramitando aqui na casa, que é para isentar a segunda cobrança no período de 24 horas. Só cobrar a primeira da passagem e ir no retorno, antes de mais momentos que usar a praça, não ser cobrado durante as 24 horas, para atender justamente aquele sitiante, aquelas pessoas que têm que ir ali de Codesburgo, que vão muito a Covelo, principalmente no atendimento à saúde, e que passam várias vezes por dia naquela praça e que têm que estar pagando o tempo todo. Então, a gente espera que esse projeto também tramite mais rápido e seja aprovado para poder atender as praças de pedágio onde foi instalado também nas rodovias estaduais. Nesse momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que nós não vamos estipular aqui nenhum tempo, mas esperamos que cada companheiro tenha a compreensão do tempo, para que a gente possa, de fato, ouvir a todos. e acho que a primeira fala aqui seria importante a gente ouvir o subsecretário da Subsecretaria de Transporte e Mobilidade, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, que é o doutor Diogo Oscar Borges. Então, passo a palavra para o doutor Diogo Oscar Borges. Bom dia a todos. Em nome do presidente, gostaria de cumprimentar toda a mesa e agradecer, deputado, pelo requerimento. Acho que é um projeto importante que a gente precisa, de fato, debater, trazer todas as lideranças como estão aqui, outros órgãos do Estado, exatamente para que a gente possa conhecer melhor as perspectivas da população, da Assembleia, dos órgãos de controle e de todos os envolvidos e afetados pela concessão. Bom, a ideia de concessão rodoviária não é nova no Estado, não é nova no Brasil e não é nova no Estado, principalmente num cenário em que estamos com restrições orçamentárias e financeiras graves, como é o caso de Minas Gerais agora. Minas Gerais, hoje, tem aproximadamente 26 mil quilômetros de rodovias. Se nós costumamos discutir que é o maior patrimônio do povo mineiro, se você pensar hoje que o custo de se fazer uma rodovia, implantar uma rodovia nova de aproximadamente 3 milhões de reais, nós vamos atingir a cifra de um patrimônio rodoviário da ordem de mais de 70 bilhões de reais, um patrimônio que foi construído pelos mineiros durante décadas, podemos dizer, até quase uma centena de anos, já, e esse patrimônio precisa ser não só apenas preservado, como ampliado. desses 26 mil quilômetros de rodovias, 6 mil quilômetros são não pavimentadas e 20 mil quilômetros são pavimentados. O constante desafio da Secretaria de Transportes e do Departamento de Estrada e de Rodagens é exatamente conseguir realizar a manutenção dessas rodovias de uma forma adequada, tendo em vista a importância que o sistema rodoviário tem para o desenvolvimento econômico, para o atendimento à saúde, para aquele que vai buscar a educação e precisa do acesso rodoviário, e para aqueles que trabalham também, existe uma grande mobilidade nas estradas mineiras que gera emprego e renda, não apenas do produtor que leva sua produção para a feira na cidade vizinha, mas também daquele trabalhador que usa a rodovia mineira para acessar o seu local de trabalho. Bom, o governo lançou um programa de concessões rodoviárias que inclui vários lotes de concessões que o deputado já explicou, já colocou aqui muito bem os principais elementos, os principais rodovias que compõem essa rede, os principais municípios. Esse é um processo inicial ainda, nós estamos ainda desenvolvendo os estudos, modelagens técnicas e toda a questão da engenharia rodoviária e da parte econômica e financeira, mas o projeto da MG 424 é uma exceção na medida em que ele veio de um processo diferenciado que o governo anterior realizou, o governo anterior fez uma consulta ao mercado, no que a gente chama de procedimento de manifestação de interesse, tiveram três, basicamente, conjuntos de rodovia estudados em mais detalhes, a BR-35 e Luga-Montesclássico, já foi objeto de audiência pública nessa casa até mais de uma vez, e a BR-491 que liga Itajubá à posse de caudas, a MG 290, etc., uma rede rodoviária no sul de Minas, que essa não avançou porque o governo, algumas rodovias lá são federais e o governo anterior não conseguiu se articular de forma, com o governo federal, de forma a conseguir a delegação ou a transferência desse patrimônio rodoviário. E a MG 424, que é uma rodovia, vamos dizer assim, das mais importantes aqui da região metropolitana, que liga não apenas uma região das mais importantes até saindo da região metropolitana, chegando até Sete Lagos, e passando, subindo ainda mais, mas ela é uma função, serve uma função fundamental nesse programa de desenvolvimento da região do Vetor Norte, que é um programa que já vem há quase uma década de fortes ações do Estado nessa direção. Esse projeto não é a primeira vez, acho que todos aqui, ou grande parte das lideranças já sabem que não é a primeira vez que a MG 424 vem para a discussão de ser pedagiada, ainda no governo Itamar Franco foi aberto um processo ilustratório que incluía não apenas a MG 424, como também MG 10 e o acesso ao aeroporto, mas na época uma situação muito semelhante, o governador Itamar fez essa licitação e ficou para o governador recém, na época recém-eleito a S. Neves a homologar e assinar contrato, e como ele havia, uma das suas promessas de campanha era fazer o que foi chamado de linha verde com recursos próprios do Estado, era um momento de pujância econômica e financeira para o Estado, ele acabou decidindo não prosperar essa licitação e fazer todos os investimentos que foram feitos aqui, lá na região norte do Belo Horizonte, que ficou conhecido como linha verde, todo aquele tratamento que foi feito à MG 10, dentro de um plano de retomada do desenvolvimento daquela região. Bom, o governo anterior fez essa consulta ao mercado que culminou nesse projeto da MG 424. É um projeto que atende, vamos dizer assim, na parte de investimentos, nós estamos falando em obras, em quase 500 milhões de reais em obras ao longo de 25 anos, isso eu estou falando a valores de hoje, então, claro que quando foram realizadas essas obras podem chegar até a um bilhão de reais em investimentos em valor nominal, numa extensão de 51 quilômetros. Além, isso excetuando todos os investimentos de restauração e manutenção de uma rodovia que é fundamental. E os próprios investimentos que lá estão, e o deputado colocou de uma forma brilhante, são pleitos daquela região históricos, o contorno de Prodente de Moraes, o contorno de Matosinhos, já tive a oportunidade de ir a Matosinhos mais de uma vez, já tem mais tempo, mas me lembro de uma cena fatídica que me marcou da importância do contorno de Matosinhos, é uma praça, caminhões carregados passando em uma praça praticamente em frente a uma escola primária. Ou seja, crianças ali saindo de escola, trafegando, brincando, numa rodovia de alta, de perigosa, com tráfico de caminhões pesados, completamente não apropriado para a comunidade lindeira rodovia. Enfim, nós temos essa licitação, ela tem até uma discussão longa, o Ministério Público já teve um processo que foi denimido na Justiça, e não existe mais a se eliminar, mas é uma discussão que foi iniciada pelo Ministério Público, que foi muito saudável, da mesma forma, o Tribunal de Contas do Estado também, que sempre foi muito ativo e aqui faz parte dessa Casa Legislativa na discussão de parcerias e concessões. Tem uma equipe das mais competentes que trata do tema, eu que sou servidor da Casa há muito tempo, como o deputado colocou, tem mais de 10 ou 15 anos em que a gente tem grandes discussões da mais alta qualidade com o Tribunal de Contas do Estado e, como não podia faltar, o Tribunal participou dessa discussão, e hoje, inclusive, nós, hoje, digo, atualmente, nós vimos discutindo com eles esse assunto em detalhes. Bom, eu acho que eu não cabe aqui, eu acho que todos já conhecem um detalhe do projeto, foram realizados diversas audiências públicas, mas o meu objetivo aqui, a recomendação do secretário é exatamente ouvir e capturar de vocês, das lideranças, dos deputados, quais são os grandes temas que nós já estamos, exatamente para que seja, a gente possa tomar a melhor decisão possível em parceria com a Assembleia e com os órgãos de controle, como a gente já vem fazendo. O que eu coloco é que, claro, que qualquer, eu participei, de certa forma, da discussão da MG50 quando ela foi implantada e agora, recentemente, a implantação de predagem da BR-135, apesar dos benefícios de uma rodovia pedagiada que são notórios, não precisamos mais ir a São Paulo para ver a qualidade do sistema rodoviário paulista, podemos ver aqui como outras rodovias de Minas Gerais, sejam elas federais e estaduais que já estão pedagiadas, é uma garantia de que a rodovia terá recurso de conservação e manutenção por um longo período de tempo, nós estamos falando de 25, 30 anos, que serão realizados investimentos, hoje, na situação fiscal que o Estado tem, os canteiros de obra das rodovias serão, a BR-135 e a MG-050 serão os grandes canteiros de obra do Estado, na falta de capacidade do Estado hoje de fazer melhorias, ampliações de capacidade nessas rodovias, mas, ao mesmo tempo, a Secretaria também, é claro, e acho que todo projeto tem que ser sensível que a localização de praças de pedágio tem que ser pensada exatamente em conjunto com a comunidade. Eu não estava no Estado à época, mas percebi que foram feitas audiências públicas, essa discussão já está em voga há muito tempo, mas não significa que essa discussão deva morrer, ela deve, pelo contrário, ser cultivada com o tempo, aprimorada e crescer para que a gente tenha uma discussão sobre soluções de ter uma boa infraestrutura, uma infraestrutura de qualidade para a região e, na verdade, para todas as regiões de Minas Gerais, da forma que beneficia o máximo e gere o menor custo e problemas para a sociedade, para os envolvidos. Então, enfim, não vou me alongar mais, deputado, acho que estou aqui para a gente discutir, ouvir as perguntas e discutirmos respostas, entender as demandas dessa casa e das lideranças da região, para que a gente possa, o executivo possa, em algum momento, tomar uma decisão mais acertada e que diminua e que traga conforto para todos com relação a essa rodovia. Então, obrigado e estou aqui à disposição para continuar o debate. Agradecemos a participação, a explicação do nosso doutor Diogo e também quero aqui registrar também a presença do Antônio Carlos Magalhães, vereador do município de Pedro Leopoldo. Faço a palavra aqui para quem possa ouvir também o doutor José Roberto Filho, prefeito Prudente de Moraes. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar o presidente desta mesa, nosso companheiro, o deputado Marquinho, cumprimentar de modo especial o deputado professor Wendel. que tomou essa iniciativa e dizer da importância do debate em torno da MG 424. Eu que, como prefeito de Prudente de Moraes, vivencio essa situação caótica daquele trecho, sobretudo, que corta Prudente de Moraes, me sinto muito à vontade para falar dos problemas que nós enfrentamos diariamente, diuturnamente. A minha presença aqui se dá por esse motivo. Eu acho que é uma rodovia de extrema importância para o Estado, não se discute, é uma rodovia que trará, com certeza, um desenvolvimento econômico, não só para a região, como para Minas. É uma rodovia que está profundamente deteriorada. hoje, dentro de Prudente de Moraes, nós temos uma pavimentação totalmente ondulada, que é causa de acidente constante. Essa rodovia que passa dentro de Prudente de Moraes, ela está paralelamente com a ferrovia, que não dá mais do que 20 metros, o que estrangula todo o trânsito dentro da cidade. Então, o entorno de Prudente de Moraes, bem como de Matuzinho, é uma necessidade. Não vou me alongar sobre a importância dessa concessão, mas o que me traz aqui nessa manhã é para dizer que, sabendo que essa estrada é importante, que o Estado não dispõe de recurso financeiro para executá-la, que já caminhou-se na direção de uma concessão, precisamos discutir o quanto antes a forma de melhor fazer para que essa estrada aconteça. Não podemos, em nome de uma praça de pedágio, paralisar o desenvolvimento do Estado. Não podemos, em nome de uma praça de pedágio, deixar de tomar as providências para que a estrada seja executada, construída. Hoje, temos idas perdidas dentro de Prudente de Moraes e Matuzinhos, causa de um assalto totalmente deteriorado e de nenhuma condição de trânsito. O pedágio da rodovia 040 fez com que praticamente todo o trânsito virasse para a MG 424. A gente sabe que o brasileiro não gosta de pagar pedágio. A gente sabe. Então, fazer a 424 sem pedágio não vai resolver o problema. Nós teríamos todo o trânsito da 040 virado para a 424. Então, eu compreendo, apesar de que eu não seja a favor do pedágio, mas compreendo que naquele trecho é extremamente necessário, até para equacionar o fluxo de veículo da região norte para o centro de Minas. Nós temos nessa rodovia o aeroporto de Confins, extremamente importante, está estrangulado como chegar a Confins. Quem está para a região norte é um sacrifício. Eu saí de Prudente de Moraes para vir para aqui, eu gastei duas horas. É um absurdo. Nós estamos a 60 quilômetros de Belo Horizonte, duas horas. E eu gastei uma hora para chegar em Pelopoldo. Mais de uma hora para chegar em Pelopoldo. Então, um trecho mínimo que a gente toma um tempo extraordinário e nós temos pessoas que trabalham em Belo Horizonte, pessoas que transitam nessa rodovia. Então, eu venho nessa audiência para dizer que Prudente de Moraes em Piso deseja ardentemente que essa rodovia seja de fato executada. Eu acho que, no fundo, todos nós queremos isso. Se tem alguma coisa que está atrapalhando, é a forma para decidir aonde que vai ser essa praça de pedágio. Para isso, a gente agradece a presença do subsecretário do Setop. Ele fala de Matosinha, de uma escola que está à margem da 424. para o Dente de Moraes também, bem no centro, que é um problema seríssimo. Já demandamos melhoria ao DR, não se faz. O DR hoje diz que não tem recurso, e a gente sabe que não tem mesmo, nem para manter uma sinalização adequada, quanto menos para recuperar. Então, nós estamos na encruzilhada que não há volta. Eu acho que nos imbuirmos deste objetivo, se for necessário, uma, duas, que sejam 10 ou 20 audiências, mas que façamos rápido, para que a gente possa chegar em um denominador comum e trabalhar para que esse gargalo para o desenvolvimento econômico e social de Minas seja solucionado. Agradeço a todos. Obrigado. Agradecemos a participação do prefeito para o Dente de Moraes, José Roberto, e quero aqui passar a palavra também para Salim Salema, vice-prefeito de Pedro Leopoldo. Bom dia, presidente. Bom dia, deputado Wendor Mesquita, meu amigo. Bom dia, deputado. Bom dia, prefeito. Agradecer a presença do senhor José Roberto, grande amigo que eu tenho, que tudo que a gente convida se eu participo e sabe que quando vem o convite para a minha pessoa eu também estou lá. Das vezes que eu não participei porque eu não tinha convite, mas faço questão de acompanhá-los. Sargento Aziz, vereador, Geraldo Louro, vereador, Toninho, agradecer a vocês pelo empenho, sempre na luta nós todos juntos, de toda a demanda de Pedro Leopoldo, a todo o empresariado que está aqui através do Múcio Alvim, as famílias de Pedro Leopoldo que estão aqui representadas através do Rio do Camargo, seu pai, sua mãe, a todos os amigos, o Gilberto Laudares, e falar, presidente, que Pedro Leopoldo, acredito eu que, como disse, a forma do pedágio ela está impactando, mas Pedro Leopoldo não pode pagar mais essas contas. Quando a gente fala em pedágio na região de Pedro Leopoldo e Belo Horizonte, tudo sobra para Pedro Leopoldo. Eu não seria louco, eu não estudei para poder vir falar aqui, também, secretário, se eu me perdoa da palavra, obrigado pela sua presença, o senhor também, mas eu não estudei para vir falar aqui, porque a gente vive o dia a dia. Entra governo, sai governo, Pedro Leopoldo sempre acaba pagando a conta. Quando foi se construir cidade administrativa, Pedro Leopoldo acabou pagando conta. Parque do Sumidouro, nós temos uma comunidade lá que praticamente foi degolada. Essa comunidade extraia-se pedras para poder vender e que hoje não pode tirar um pedaço. Tem uma pedreira legalizada que é particular, mas as famílias que tinham aquela renda, por exemplo, elas hoje não têm o que fazer, não têm emprego, não têm nada. E esse bairro, esse distrito de Quinta de Sumidouro e Fidalgo, ele é fora do centro de Pedro Leopoldo. tudo depende, saúde, prefeitura, polícia, tudo que você precisa pensar, esse distrito depende de infraestrutura que não tem. E quando se tinha a extração da pedra que as famílias viviam com essa renda, chegou-se da noite para o dia, portou. o governo do Estado na época, que era o governador Aécio Neves, ele não foi lá perguntar de que é que eles iriam viver, qual era a forma que eles tinham de sobrevivência para tratar dos filhos, tanto na alimentação, quanto no estudo, quanto no transporte, em toda a infraestrutura. Ninguém foi lá, deixou essa população abandonada. Isso nós não podemos esquecer de falar aqui, não é, Sargento? Não é mesmo, vereador? Nós não podemos. Nós vamos pagar a conta aqui já há anos de governos anteriores. Então, eu vejo de uma forma que todo o impacto pelo Leopoldo está lá para pagar a conta. O senhor veja que quando foi feita essa reforma da MG424 com a LMG 0800 foi com recurso da época da Copa do Mundo. Nós ficamos com três quilômetros do trevo da Precor até o trevo da Roussin, que ninguém tomou ciência que tinha que ter levado até o trevo da Roussin, que já é uma estrada duplicada, que é uma estrada que era só, se não precisasse fazer novo, era fazer um recapiamento bacana e ficava pronto. Nós pagamos esse pedaço hoje de três quilômetros que ficou jogado. Passarelas que ninguém pediu na época. Eu não era vereador nessa época. Eu, quando vereador, instituí uma audiência pública da Assembleia lá na cidade do Pedro Pouco, na Câmara, no qual eu fiz essas cobranças e foi falado comigo que vereador nenhum na época questionou isso. e é grave. São passagens ali, Dr. Lund, passagens ali no alto do trevo da Roussin e no centro de Pedro Pouco, também próximo ao Posto Mil, onde o ônibus para, que vem de Matosins, de Belo Horizonte a Matosins e Matosins a Belo Horizonte, que as pessoas têm que atravessar correndo risco de vida. Lá em Prudente Moraes tem as escolas, Pedro Pouco tem o acesso das famílias. Eu não poderia deixar de falar aqui também que foi até falado pelo Denis essa semana passada, ele fez um vídeo que essa empresa que já tinha implantado aqui de Pedro Pouco da Belo Horizonte MG10, que era de suporte de caminhões quando o carro quebra de um trajeto, foi desativado, tirou tudo, deputado. não tem mais ela lá. O governo de Minas, ele deve ter vencido o contrato, ele não fez questão de renovar, justamente querendo impactar pelo pedágio. Mas não existe mais o socorro que tinha até agora, um mês, dois, um mês atrás, não existe mais. Se você quebrar o carro agora, você tem que chamar o reboque. Se o senhor não tiver o reboque, fica lá. mas quando quebrava o carro, o caminhão chegava lá, a caminhonete chegava lá, tinha um acidente, todo mundo dava assistência. Hoje, impactou lá, talvez, no governo, foi cortado. E não existe mais esse serviço lá hoje, porque deve ser também já prevendo o pedágio. eu falo que, Zé Roberto, a obra para nós todos aí do Vetor Norte é muito importante. Eu não queria estar sentado aqui para a gente poder estar discutindo de pedágio, praça de pedágio, onde que vai estar lá, se é mais A, mais aqui ou mais acolá, não. Eu até falo que hoje, com todo respeito à vossa excelência, secretário, eu não sei, pode até me machucar, mas essa praça hoje, a gente sabe da situação, e principalmente a de Pedro Leopoldo, que ela está mais para uma praça arrecadativa do que uma praça, da visão de Pedro Leopoldo, que é uma praça de benefício, porque a estrada está pronta. Eu sei da necessidade que tem que fazer lá para Prudente Moraes, de Matuzinho a Prudente, e ela também, pelo plano que teve do ano passado, que nós entramos na Justiça, deputado, ela não contempla a duplicação de Matuzinhos a Sete Lagoas total, ela contempla 19 quilômetros de melhorias. Todas as subidas de Matuzinhos a Sete Lagoas, ela será uma terceira faixa, de lá para cá é faixa única. Toda a subida de Sete Lagoas a Matuzinhos será duplicada a terceira faixa, mas faixa única para quem está descendo. Então, não é uma proposta que nós vamos pagar 30 anos, 30 anos, talvez eu nem estou aqui mais, eu já estou com 55, eu não sei, a gente vive hoje, eu vivo hoje, amanhã eu não sei. Então, quer dizer, eu vou pagar 30 anos para uma coisa que não vai fazer o serviço completo, e que já está pegando uma praça já pronta para ajudar a pagar uma outra que precisa fazer, que é um pedaço pequeno. Então, não entra na minha cabeça nem da população de Pedro Leopoldo, eu estou vice-prefeito e tenho que brigar todos os dias para que a gente possa fazer a coisa juntamente com os debates para que a coisa aconteça da forma. Porque, se nós fizermos uma coisa errada aqui agora, prefeito, o senhor sabe que se fizer errado aqui agora nós vamos passar 30 anos pagando uma coisa que foi feita errada lá atrás. A audiência, ela é boa demais para que a gente possa estar discutindo. mas eu trago aqui o nosso pedido da cidade de Pedro Leopoldo para que não tenha praça de pedágio nesse entorno de Pedro Leopoldo a Belo Horizonte. Eu, para mim, não teria que ter nenhuma, porque lá em Cuiabá tem o nono batalhão de engenharia que está refazendo as estradas do Mato Grosso. A gente vê aqui também nos WhatsApp que estão fazendo alguns setores lá com o Exército Brasileiro. e nós estamos aqui ainda pelejando para colocar praça de pedágio para poder fazer um pedaço de estrada de um trecho que não será duplicado totalmente, parcialmente. Então, dá a entender para nós o quê? Nós vamos pagar a conta de novo do que não é nosso. Então, é inaceitável para a população de Pedro Leopoldo. Eu, para mim, não queria nenhum pedágio aqui agora. eu sei que a situação do país não está legal, a de Pedro Leopoldo está caótica, se era para colocar um pedágio arrecadativo, Deus que me perdoe, mas que colocasse aqui na saída da Cristiano Machado a entrada da Antônio Carlos. Eu quero ver todo mundo que vai trabalhar na cidade administrativa pagar, eu quero ver todo mundo que vai para Santa Luzia pagar, para Vespasiano, para Lagoa Santa, para São José da Lapa, para Pedro Leopoldo, para todo mundo. Aí é um pedágio para Serra do Cipó, para Jabuticatuba. Eu não desejo que coloque ali, jamais. Mas, se era para arrecadar, o fluxo da MG10 para o aeroporto é muito maior do que o 424. Sem contar que nós quisermos desviar, deputados, do pedágio, nós temos a opção de passar por Confins, pelo aeroporto de Confins, onde vai se causar um transtorno muito grande, muito grande para o aeroporto, que é uma coisa de extrema segurança. Você já pensou as carretas pesadas passando pelo aeroporto de Confins que não tem pedágio? Aí vai colocar outro pedágio do outro lado? Futuramente? Com qual o intuito que vai? Então, a população de Pedro Leopoldo toda tem a opção de passar por Confins, para não pagar o pedágio. as carretas que vêm pagam lá em Prudente Moraes, por exemplo, eu não sei que estava proposto para colocar uma praça de pedágio lá, sai, passa em Prudente Moraes, entra para o Confins e vai passar pelo aeroporto. Há o risco que vai correr, o impacto que vai ter, vai danificar uma rodovia que hoje é de extrema necessidade a MG10 para o oposto de Confins. Então, eu vejo que as formas nesse pedaço aqui ela é mais arrecadativa do que ela é construtiva. Pedro Leopoldo, hoje, nós estamos com duas fábricas de cimento, elas estão voando, que nem avião aqui, quase trombando nos apartamentos, nos prédios aqui, o avião está baixo, ele estava lá a 2 mil metros de altura, ele está aqui passando quase do teto dos prédios. Como? o dia a dia do comércio não está legal, as fábricas que empregavam mais de mil pessoas hoje, não tem 100. Não tem 100 pessoas. Pedro Leopoldo, hoje, está o famoso cidade dormitório, tudo impacta em Pedro Leopoldo. O Parque Sumidor tirou o sustento das famílias da região, tudo que você vai mexer em Pedro Leopoldo é apacaste para aqui, é apacaste para ali, tudo não pode. Tudo não pode. E nós tomamos 10 minutos do aeroporto de Confins. Nós tomamos 10 minutos do progresso. Nós teríamos que estar discutindo aqui é o porto seco em Pedro Leopoldo para trazer emprego. Nós teríamos que estar discutindo aqui é como pegar o metrô aqui de Venda 9 e levar para o aeroporto de Confins para desimpactar, para chegar mais rápido. Nós teríamos que estar discutindo aqui para aproveitar a ferrovia que passa lá em Pedro Leopoldo para poder ligar aqui em Belo Horizonte para poder parar lá na estação de Pedro Leopoldo. Então, são vários temas, mas que envolvem tudo e essa praça de pedágio. O senhor já imaginou a dificuldade que nós temos hoje? Nós teríamos que estar discutindo aqui, deputado, que eu já pedi ao senhor para poder olhar para nós aqui em Belo Horizonte, como nós vamos fazer para levar o MOVE até a rodoviária de Pedro Leopoldo, que é linha reta. O MOVE pode, ele vai para Vespasiano, para Lagoa Santa aqui, ele vai para Lagoa Santa, ele pode pegar aqui a MG10, que para aqui na praça do Shopping Estação, e seguir direto até Pedro Leopoldo, entrar na rodoviária, sair e voltar. Nós temos essa facilidade. Você veja hoje as famílias de Pedro Leopoldo para poder vir a Belo Horizonte, pagar uma passagem cara. quando o senhor vai empregar qualquer pessoa de Pedro Leopoldo, que depende de passagem, já é cortada ali naquele momento. As nossas famílias estão passando dificuldade por falta de emprego. Nós sempre que estamos trabalhando, como é que nós vamos fazer para levar emprego? O senhor sabe que tem o Proconfins lá, que incentiva. Mas como é que nós vamos levar Proconfins para Pedro Leopoldo, sendo que a passagem é cara e tem pedágio? É inadmissível para nós esse trecho. O senhor me desculpa, prefeito, eu estou aqui desabafando aqui, mas é muita coisa que nós temos que analisar. Não é só a Praça do Pedágio. Tudo envolve isso. O senhor veja que nós temos que levar o emprego, que a nossa população está sem emprego e com a Praça de Pedágio vai ficar mais caro. Qual o benefício que a Praça de Pedágio vai trazer para nós hoje, de Pedro Leopoldo a Belo Horizonte? Só pagar. Mais nada. Então, eu falo com os senhores deputados que olhem com carinho, que lute para o Pedro Leopoldo, que nos ajude mediante ao governo do Estado de Minas, que não deixe que a gente pague essa conta. Sabedor, eu que esse projeto é importante para a nossa cidade, com os circunvizinhos, Matozinhos, para o Dentro de Moraes. Nós precisamos fazer. O progresso está muito rápido, nós precisamos fazer ele chegar, mas que tem que ser discutido de outra forma, que Pedro Leopoldo não pague essa conta mais uma vez. Porque, se for dessa forma, meu filho, eu vou te falar um negócio. Nós estamos à mercê de Pedro Leopoldo ou esvaziar, sem contar com os grandes empreendimentos que estão chegando em Pedro Leopoldo de moradia, que é mais pessoas, mais famílias que vão morar na cidade de Pedro Leopoldo, que são bem-vindas, que nós estamos de braços abertos, esperando essas pessoas chegarem, mas cadê os empregos? Vão viver de quê? Então, não podemos abraçar e aceitar essa situação da praça de pedágio de Pedro Leopoldo a Belo Horizonte. eu, por mim, ela não deve existir. Enquanto eu estiver aqui como cidadão, estando vice-prefeito, da forma que for, estarei juntamente com os amigos que estão aqui, os empresários. Como é que nós vamos oferecer emprego para o pessoal, as empresas que vão querer instalar em Pedro Leopoldo? Você vai contar nos dedos. Nós estamos ao lado da metrópole do aeroporto com a praça de pedágio da nossa porta. ninguém quer vir. Vai ficar inviável. A briga vai ficar desleal em todos os setores. Rodoviários, então, nós não podemos pagar mais essa conta. Eu agradeço demais, deputado Ender, os deputados que estão aqui, que nos apoiem, que nos defendam perante ao meu conterrâneo, governador Romeu Zema. eu quero ir lá falar com ele pessoalmente, já estive com ele quatro vezes no meio de todo mundo, junto com o Zé Roberto, com os prefeitos, mas eu quero ir lá conversar com o Zema, para que seja repensado, para que seja estudado e que ele não impacte mais a população de Pedro Leopoldo na questão do pedágio. Nós precisamos que a obra aconteça, mas que Pedro Leopoldo não pague essa conta. Muito obrigado a vocês e desculpem meus representantes que estão aqui, a população minha que veio me prestigiar, todos os amigos que vieram aqui no prestígio do não pedágio entre Pedro Leopoldo e BH. Muito obrigado, presidente. Obrigado ao nosso vice-prefeito e pode ter certeza que sua preocupação é a nossa também e pode contar com a nossa comissão aqui. Muito obrigado. Olha, continuando aqui, vamos ouvir o vereador também da Câmara Municipal lá de Pedro Leopoldo, o senhor Aziz José Ferreira. Senhor presidente, na pessoa de qual cumprimento os outros deputados e público presente que estão aqui nos acompanhando, nós já ouvimos tudo o que tinha que falar sobre esse pedágio aqui do prefeito de Prudente de Moraes, o vice-prefeito Salim, e nós estivemos aqui também por várias vezes quando o governo Fernando Pimentel que queria implantar esse pedágio e várias reuniões, várias audiências foram feitas na cidade de Sete Lagoas, Pedro Leopoldo, Matosinhos, e eu não sei se está previsto fazer novamente essas audiências, porque eu penso que o projeto é o mesmo, com as audiências que tinham acontecido quando o secretário da CETOP era o Murilo Valadares, e que, inclusive, muito ruim de diálogo, ele é o tipo de pessoa que batia no peito e falava assim, nós vamos fazer e vamos fazer. E nós não deixamos acontecer, porque fizemos uma mobilização junto ao povo de Pedro Leopoldo, São José da Lapa, Confins, e, se o poder emana do povo, o prefeito também, de Prudente de Moraes, esteve presente, com a população também, alguns de lá, está vindo a essa discussão, e eu esperava que essa discussão não fosse necessária novamente, porque eu não esperava que o novo governo, o governo do novo, pudesse estar voltando com coisas antigas, com uma proposta antiga, que é essa do pedágio. Como disse o prefeito de Prudente de Moraes, o amigo José Roberto, nós precisamos da estrada, realmente, e eu passo muito, viu, prefeito, em Prudente de Moraes, eu vou muito a Pompel, e conheço também a nova estrada, que foi pedagiada lá de Codesburgo, mas é uma estrada nova, a de Codesburgo, e a preocupação do deputado Marquinhos quanto ao pessoal que faz tratamento de saúde em Curvelo, e etc. e tal, como vai ser feito para melhorar, não piorar tanto para aquela população dali de Codesburgo, de Curvelo. Mas a nossa MG 424, como disse, ela já está pronta há muitos anos, duplicada, é uma boa estrada, e a linha verde que foi feita no governo de Aécio Neves, ela não pegou a 424, ela seguiu direto para o aeroporto de Confins. Então, muito mais viável, como disse o vereador Salim, se é para arrecadar, que o pedágio fosse colocado na MG 10. Podia até passar pela 424, sacrificar a população das nossas cidades, de Pedro Leopoldo, São José da Lapa, e Confins, Prudente de Moraes e Matosinhos, o pessoal também que utiliza a MG 424. 424, mas, acredito eu que essa arrecadação, ela seria feita em menos tempo, com um pedágio mais barato, bem mais barato do que o provável, o suposto da cobrança do preço que vai ser só da MG 424, unindo-se à MG 10, ele poderia cair bastante, ser bem mais barato, e arrecadar o que o Estado precisa com esse pedágio em muito menos tempos e não em 30 anos. Eu pediria ao subsecretário que pensassem realmente o que nós podemos fazer junto ao governo do Estado, os novos deputados, de fazer novas audiências em torno das cidades, para que o vetor norte não seja tão prejudicado o quanto já é em outras linhas, como disse o vice-prefeito Salim Salema. E nós, de Pedro e o Pou, da Câmara, ela vai estar sempre à disposição para as discussões, os outros vereadores também, que não estão aqui presentes, mas nós estamos lá à disposição para receber as audiências que forem necessárias e, junto com o povo, o povo precisa ser ouvido novamente, porque desengavetar um projeto é uma coisa, e você começar de novo é outra coisa, o povo precisa ser ouvido novamente e realmente saber certinho o que está acontecendo, o que está vindo, que tipo de despesa vai estar chegando até o nosso povo de Pedro e o Pou. O senhor me dá uma partidinha, por favor? Posso, presidente? Eu estou aqui falando pelo prefeito de São José da Lapa, ele não pediu que eu falasse, mas eu me sinto na obrigação de falar. São José da Lapa não teve nem audiência pública, o ex-secretário Murilo Varadás não foi lá ouvir São José da Lapa. Quando eu falo que é arrecadativo, porque chegaram, fizeram um projeto e botaram lá e é isso aqui, vocês abrem a boca aí que eu vou botar com ela abaixo. Então, o que acontece? Mais uma vez, está fazendo errado, tem que chamar a população, discutir com a população, mostrar os benefícios, o que é favorável e o que é contra, para todo mundo saber. Não é chegar aqui e impor uma coisa e é isso aí, pronto, acabou. Nós não estamos na época do autoritarismo. Então, São José da Lapa é ofendido por isso, porque não teve consulta à população de São José da Lapa que também não quer. Obrigado, presidente. Outra coisa, a questão, o deputado está apresentando, 24 horas para quem pagar o pedágio, passa-se só uma vez e paga e não paga mais durante aquelas 24 horas, também acho muito importante, porque o comércio das cidades, tudo utiliza Belo Horizonte para comprar peças de carro, por exemplo, um carro que está consertado na oficina, vem uma moto que vai levar essa peça para Pedro e o Pouro, para São José da Lapa e é comprada aqui em Belo Horizonte. Então, quer dizer, se passar uma vez um motoboy e ele não pagar novamente, quer dizer, ele pode ir passar lá cinco, seis vezes ao dia pagando apenas um, também é interessante. Então, por isso que eu falo, nós precisamos discutir mais a fundo isso. Eu agradeço, presidente. Obrigado, vereador Aziz. Quero passar a palavra aqui ao vereador Geraldo da Cruz Alves Andrade, vereador também da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo. Muito bem, quero cumprimentar aqui o representante da mesa, o deputado Marquinho, o deputado Ender, os demais deputados, deputadas, colegas vereadores de Pedro Leopoldo, secretários, prefeitos de Podente Moraes, nosso vice, Salim, meus colegas de Pedro Leopoldo, todos que estão aqui nos assistindo, empresários, autoridades, advogados, nós temos aqui também um grande empresário também que está nos acompanhando, que é o nosso Mússor Alvim, que nos acompanhou em Deus do primeiro dia da batalha sobre hospedagem. Senhor presidente, desta casa, eu fiquei muito satisfeito aqui, até sair um pouquinho da rotina do... Eu pude ouvir aqui, você votando aí, vocês votando os requerimentos, dizer para você e agradecer toda a mesa que foi votada uma representação nesse requerimento da minha autoria de Pedro Leopoldo, aprovado por esta casa, meus colegas vereadores, sobre a CEMIG, sobre a pessoa que não dá conta de pagar a sua conta de luz, aquele tempo que perdia seus materiais na sua casa com crianças, idosos, e até 24 horas para ligar a energia novamente, que lá em Pedro Leopoldo realmente estava acontecendo isso. Deixava dar, muitas vezes, deixava 23 horas, parece que é uma picardinha, uma sacanagem, porque aquela pessoa que não pagou geralmente está desempregada ou não tinha o dinheiro para pagar e tem que pagar para religar. Então, eu mandei para esta casa aqui através do deputado João Vítio Xavier, que entrou nesse requerimento. Então, eu quero agradecer, pedindo que seja enviado a CEMIG, discutir para, no máximo, até três horas que volta a se religar à luz do cidadão. Muito obrigado. Voltando sobre o pedágio, eu quero deixar claro aqui para o senhor deputado, que não me conhece, eu sou um vereador por três mandatos consecutivos, fui presidente da casa até em dezembro passado e estou, assim, muito sinteirado sobre esse projeto dessa duplicação de 424. Na verdade, está aqui o nosso secretário, subsecretário aqui, vai poder nos ouvir. E o que aconteceu no passado, no 2017, como o nosso sargento Aziz se disse ali, que teve várias audiências públicas, inclusive de Pedro Leopoldo, nós somos Sete Lagoas, Matuzinho, o secretário passado, como ele falou, com muita arrogância, e batia no peito e eu vou fazer. Então, essa alegria, não só eu, como alguns advogados, amigos meus, que estão aqui, olhar na cara dele, lá no centro administrativo, na hora de licitar, e falei, não, por enquanto, você não vai fazer, não. Ele chegou lá e falou assim, é guela abaixo, bateu no peito, quase que não acaba a reunião em Pedro Leopoldo, ele bateu no peito e vou fazer e não queria responder ninguém cidadão que estava lotado. Eu vou fazer e vou fazer e o pessoal protestou e não, eu vou fazer. A coisa não é assim. Então, sobre o que o nosso vice-prefeito falou aqui, o Salim, que Pedro Leopoldo sempre paga a conta, ele esqueceu de algo mais. Já ele falou aqui sobre a Quinta do Sumidor, aqueles sofredores lá que não tem onde tratar da sua família, por causa de autoridade do governador do Estado que chegou e segurou aquela parte toda de... do parque, que é uma parte da Água Santa e outra, Quinta do Sumidouro. E teve também a fábrica Roussin, que teve quase fechada, que vem aí, o pessoal do meio ambiente foi lá e fechou por causa de uma pequena gruta que tem várias na nossa região e o meio ambiente suspendeu a licença da Roussin tirar pedra, quase que vai a zero, com muito recurso em Brasília, ela vai se mantendo. Hoje, a Camargo Correia, que eram duas fábricas que tinham aí vários empregos, está bem dizer, já está falando até se sair de Pedro Leopoldo. Outro caso também muito importante que o Salim não frisou aqui, é como pagar a conta o governo passado com o seu apoio, que nós fomos, graças a Deus, às vezes, fomos para Brasília, fomos bem recebidos com os vários prefeitos e vereadores da região, é tirar os voos de Confins, 155 voos diários para Pampulha. Só de Pedro Leopoldo era quase 2 mil empregos, sem falar São José da Lapa, Matosinha, isso tudo, que seria 6 mil empregos. Então, assim, tinha o apoio do governador, quer dizer, Pedro Leopoldo quase que paga mais uma conta, mas, graças a Deus, corremos atrás. E, a respeito do pedágio, é uma distância de 51 quilômetros. Então, nós somos quase 70 mil habitantes em Periopoldo, fora São José da Lapa e regiões com fins que realmente vão pagar essa conta de uma estrada que está pronta. E eu acho, como representante do povo, que fui eleito, não só eu, como os vereadores e senhores deputados também, para poder representar o povo e atender os clamores da população que se colocou ali aquele voto de confiança. Com 51 quilômetros para colocar duas praças de pedágio, realmente dentro da cidade, região metropolitana. Daqui em São José da Lapa, está dentro de Belo Horizonte. Se colocar, igual foi falado, coloca de frente o centro administrativo. O senhor governador Zema, que é do Novo, inova. Falando, vou pôr ali para o Escapacão, para o Dino Moraes, só uma cidade pequena ali, e nem perdi o povo, não. Eu vou ter coragem e peito, eu vou colocar de frente o centro administrativo. Aí ele vai arrecadar. Se fala muito de números, de milhões, porque várias rodovias, mas, assim, o senhor governador Zema, ele não está olhando quem que vai pagar esses milhões. Porque aquele que vai ter que pagar aquele pedágio que vai gerar aqueles milhões, a maior parte está desempregado. Não tem uma empresa. Se o senhor governador Zema falar, eu vou conseguir uma empresa para a região metropolitana, para Peloporto, Dino Moraes, que vai gerar tantos empregos, vai... Mas não tem nada disso. Hoje as empresas fechando porta, nós temos lá várias empresas de transporte, que, graças a Deus, eu tive o prazer de... Eu tenho o prazer de falar aqui que eu fui um carreteiro por 30 anos, conheço o Brasil inteiro, e eu sei o que é pedágio. E nós temos várias empresas, nós temos uma empresa de ônibus que passa toda hora naqueles pedágios, que vai passar, e a população vai pagar a conta. Nós temos lá as vans escolares que muitos da nossa cidade estudam aqui em Belo Horizonte, inclusive em Matuzinho também, vai pagar aquela conta. Então, igual o Sarinho falou, além de pagar, vai trazer mais desemprego, vai tirar as empresas que estão na nossa região. Então, senhores deputados, vereadores, nós vamos estar aqui, se Deus quiser, na terça-feira, que eu pude participar na Assembleia também aqui, que era três horas de reuniões, graças a Deus foram cinco, até ultrapassou o limite, mas foi muito discutido e foi um trabalho muito bem feito pela população, que eu tenho que agradecer aqui toda a população de Peripoldo, amigos, não só esses aqui, aqueles que estão lá. Ontem à noite nós estivemos em reunião, não é, Aziz? É tarde da noite com o prefeito e várias autoridades da nossa região. Então, como foi feito aquele processo, porque eu, como presidente da Câmara, fiquei indignado, dormi num domingo à noite, falei, não pode acontecer, busquei parceria com as empresas. O senhor Mússero Alvim está aqui, e os demais advogados e está aqui, que acompanhou. E essas empresas abraçaram junto com a gente, com a população de Peripoldo, com um corpo jurídico muito competente e buscamos aqui até o Mússero Alvim, que é um cunhado, um cunhado dele que trabalhou 55 anos no DENIT, que nós tivemos o prazer dele desbruçar 240 horas nesse edital, descobriu o que tinha dentro desse edital, e que tinha não, que está, que é o mesmo edital que está vindo. As empresas abraçaram com a gente, há duas despesas, e, senhores deputados, igual já falei aqui, junto com a população de Peripoldo, Matuzinho, Confins, está aqui o nosso prefeito também, que realmente abraça a causa. nós precisamos sim da estrada, não tem como andar na estrada daquela. O pior de tudo, porque ia colocar o pedágio primeiro, para depois começar uma estrada que não ia ser e não vai ser duplicada. É um paliativo, vai tirar o trânsito de Matuzinho e vai tirar de Prudente Moraes. E se colocar dois pedágios, isso eu não sei, se você sabe, seu deputado, é o mais caro do Brasil, esse aqui que está para colocar em São José da Lapa. É o mais caro do Brasil que seria colocar na estrada pronta. Então, o povo não aguenta mais para pagar a conta e dizer para vocês que nós estamos do mesmo jeito que nós lutamos junto com a comunidade de Peripoldo, as empresas jurídicas, que nós vamos para o Tribunal de Contas, nós entramos na justiça lá. Se não tiver uma negociação, está aqui o senhor subsecretário, e está aqui também, vou deixar claro para vocês que nós estaremos dispostos, porque já tem data, como o Aziz falou, não teve audiência pública, que nós vamos trabalhar dia e noite junto com o apoio dessa Casa Legislativa, que a população de Peripoldo vai estar representada pelos seus vereadores e prefeitos e amigos de lá para cá trazendo para vocês que nós vamos trabalhar até no último minuto para que aquela comunidade não pague mais essa conta. muito obrigado. Agradecemos a participação do vereador Geraldo da Cruz, do município de Pedro Leopoldo. Viremos também o vereador de Pedro Leopoldo, Antônio Carlos Magalhães. Presidente, presidente, o qual cumprimenta a mesa, a todos os deputados, em nome de Salim, cumprimento a todos aqui, cumprimento ao povo de Pedro Leopoldo, os empresários, advogados que estão aqui presentes, como foi dito aqui aos nossos colegas, que sempre sobra para o povo. E muito me preocupa, presidente, sobre as empresas as quais a gente foi dito pelo Salim, a Roussin, a Cauê, a Precom. Então, são várias empresas que estão todas hoje passando muitas dificuldades. e, sim, a gente está pensando em melhoria, a gente precisa da rodovia, a gente precisa da estrada boa, mas como? Implantar um pedágio onde a rodovia que é a nossa ali, a 424 ali, ela é uma rodovia perfeita, estrada boa. E eu falo, eu também passo muito ali em Matosinhos, é horrível aquela estrada ali, eu concordo, com aqueles tráfego de caminhão pesado, onde tem vários comércios grandes, e é muito perigoso, eu concordo, até de questão de segurança para a população, para o Dente de Moraes a mesma coisa, tanto como uma rua estreita e péssima. O meu irmão, ele é um motorista de van e muito me preocupo quando ele sai de casa, até medo de acontecer, acidente, não só com ele, mas com muitos amigos que eu tenho que passam lá. Então, presidente, o plano, o projeto do Romeu Zema, que foi tanto dito, que foi falado em melhoria, que estava aqui fora, que muitas pessoas que estão fora, não sabem quando entra, quando está dentro. e foi um plano de melhoria, de emprego. E o que me preocupa, como o Sargento Aziz falou ali, é um projeto que a gente fomos lá, juntamos todos, junto com os empresários, advogados, com a população, brigamos. foi tanto como o prefeito também de Prudente Moraes, de Matuzinhos, o Diego, nós fomos lá, fizemos uma passeata, a gente fomos lá, paramos, conseguimos, até naquele momento, eu não sei se é porque estava na época da política, eles engavetaram, e quando o Romeu entra, o Romeu Zema entra, a primeira coisa é desengavetar esse projeto que tanto ele viu que para a gente não era importante de Pedro Eupoldo. Então, igual o Sarin falou, já tem muitos impostos, gente, já tem muitos impostos para a gente estar pagando, não é o povo de Pedro Eupoldo que tem que pagar, mas eu também sou a favor também que mexa na rodovia, que mexa na estrada de Matosinhos, que mexa em Prudente Moraes, Sete Lagoas, que é uma extremada, uma merda, com desculpa a palavra, essa estrada. E nós pagamos para isso, já tem muitos impostos que a gente paga, então eu sou contra esse pedágio ali, eu sou contra esse pedágio dentro de Pedro Eupoldo e vou lutar, tá, e vou lutar para que não aconteça isso, porque muito me preocupa, eu acho que a gente tem que pensar é trazer indústria, qual é a indústria que vai querer vir, sabendo que tem dois, três pedágio para passar, entendeu, vai sobrecarregar o aeroporto com fins, então o povo vai sair fora para ali, vai automaticamente, vai virar uma bagunça novamente, é igual o prefeito falou, já foi desviada a 0,40, o fluxo de veículos na 424 aumentou muito, então a gente temos que, eu peço o Romeu, o Romeu Zema, o governo que tenha, que reveia isso aí, o secretário, o senhor que está aqui representando hoje, ele aqui, que olhe isso para a gente com carinho, que nós já não aguentamos mais pagar impostos, isso vai gerar mais cargos para o nosso povo, então, eu quero deixar aqui à disposição, meu presidente, e agradecer vossa excelência por estar nos apoiando, e bom dia a todos, só isso. Obrigado pela participação do vereador Antônio Carlos Magalhães, de Pedro Leopoldo, passamos agora a palavra também para o nosso assessor da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, o senhor Daniel Ferreira de Sousa. Bem, bom dia, deputado professor Wendel, cumprimento o presidente, a pessoa de quem estendo o cumprimento aí a todos os presentes, aos demais deputados, deputado Marquinhos, deputado Fernando Pacheco, vice-prefeito Salim e demais. Bem, primeiro eu começo justificando a ausência do nosso secretário e do nosso gabinete, por razão de agendas, não puderam comparecer, mas me designaram a vir aqui representar. a princípio, a ideia era fazer uma defesa da concessão da 424 de uma perspectiva do desenvolvimento do vetor norte. E aí eu me deparo que eu chego aqui todos, até o deputado Sávio, o deputado Marquinhos, todos convergem para o mesmo sentido, de que a concessão da 424, a duplicação, a melhoria da infraestrutura dessa via vai trazer um desenvolvimento inegável para o vetor norte. Então, todos, é unânime a visão de que esse elemento infraestrutural é fundamental para o desenvolvimento. E aí eu me preparei para vir aqui e falar um pouco do aeroporto, um pouco do impacto dessa reestruturação viária no aeroporto, rememoro até a requisição que o deputado Wendel leu no início, quer dizer, a vontade de retomar, a vontade do povo mineiro de retomar o projeto da Aerotrópole. E o próprio projeto da Aerotrópole, ele passa, o momento 1 dele é a estruturação viária do entorno do aeroporto. Quer dizer, na época, no início da década, nós fizemos lá os estudos, os projetos, os projetos básicos de intervenção viária no entorno do aeroporto. Porque o aeroporto, como vocês bem sabem, é a principal zona de exportação primária que Minas Gerais tem. Nós não temos portos. Então, o aeroporto, ele é o principal aparelho metropolitano que vai servir para gerar, para ser um motor de indução do desenvolvimento. Então, assim, falar da melhoria da 424 e o desdobramento que ela vai ter para o aeroporto é fundamental. porque os vereadores ressaltaram a dificuldade de Pedro Leopoldo, e Pedro Leopoldo compõe a região metropolitana, e, realmente, a questão dos pedágios e das praças de pedágio, realmente, elas têm um impacto muito significativo localmente. Ela vai afetar a dinamicidade da economia, vai criar alguns entraves para algumas formas de prestação de serviço, e eu acho que essas questões das praças de pedágio, elas têm condição de ser discutidas dentro da modelagem econômica financeira da concessão. O subsecretário Diogo está aqui, ele fez a exposição, eu acho que é imprescindível essa discussão, porque isso tem um impacto real, realmente, mas é muito interessante a gente observar que as indústrias, o setor produtivo, ele é muito compelido a investir onde tem infraestrutura. Basta a gente, igual o subsecretário falou no início, basta ir para o interior de São Paulo, você vai ver uma gama de estradas muito bem estruturadas com pedágio e que transbordam de produção econômica, de desenvolvimento econômico, muitas indústrias, então, o pedágio em si, ele não tem um impacto significativo de expulsar investimento, não, do ponto de vista das indústrias. Por quê? Porque vai apresentar uma possibilidade de conectividade com o Confins, que é o principal corredor que a gente tem de exportação e de importação, e as empresas e as indústrias têm capacidade de fazer negociações com a concessão, com o concessionário. Quer dizer, a gente já viu lá o passe rápido, quer dizer, o empresário lá, ele vai ter condição de negociar, olha, eu posso pagar tanto por mês e ter meu tráfego livre. Então, eu acho que a preocupação aqui do vice-prefeito Sarlindio é de uma questão mais de desenvolvimento social, porque, se o empresário e o industriário têm uma condição de barganha com a indústria e de conseguir uma melhor forma de pagar esse pedágio, por outro lado, talvez a pessoa, o cidadão mesmo que faz os não tenha. E aí, nesse caso, eu acho que aí valeria a pena a gente traçar mais discussões para a gente tentar, na modelagem econômica e financeira, pensar, dentro até da ferramenta que o deputado Sávio sugeriu, de que a pessoa que pagasse, pagasse só uma vez em 24 horas, eu acho que a gente consegue aqui dentro dessa casa, que é o lugar apropriado, pensar alternativas para beneficiar as pessoas que vão ser diretamente impactadas. Mas o que eu queria deixar claro é que nós vamos gerar muitos empregos. É igual o vereador que mencionou, quer dizer, essa coisa de levar voos para Pampulha, isso esvaziou um pouco com o Fins e impactou Pedro Leopoldo, quer dizer, nós perdemos vários empregos. O vereador explicou aqui. Então, assim, a minha fala é breve mesmo, é uma perspectiva do desenvolvimento econômico, de que realmente essa obra é importante, ela tem que ser feita, eu acho que isso todo mundo internalizou, e eu acho que o que a gente precisa, então, nos próximos passos, é dentro da modelagem econômica e financeira, pensar nas estratégias para não prejudicar aquelas cidades que estão mais vulneráveis nesse caso. que aí, por exemplo, a gente visualiza aqui de cara, de antemão, que Pedro Leopoldo tem aí um impacto que realmente o vice-prefeito está sendo, nós não vamos pagar essa conta, a gente sempre paga essa conta. Então, eu acho, eu tenho uma perspectiva de otimismo, o governo novo pega essa concessão dentro de uma construção que veio do governo anterior de consulta ao mercado, quer dizer, até igual o subsecretário Diogo falou, foram feitos PMIs, então, assim, é uma pega que o Estado hoje tem de conceder um trecho que a iniciativa privada tem interesse, ou seja, a modelagem não vai ser nos moldes da 050, MG 050, não vai ser a princípio PPP, que é um mecanismo que, no meu entender, tem também um apelo muito forte de desenvolvimento econômico, mas de indução, onde o Estado mira um lugar que ele quer investir e que a iniciativa privada não quer desembolsar, não tem o menor interesse. Então, você estimula com alguns mecanismos de compartilhamento de riscos e tal e atrai isso e aí é por isso que se justifica a concessão especial. Não é o caso, quer dizer, é um trecho viário que o empreendedor já gostou, nos PMIs, pelo que o Diogo mencionou, três estudos foram encaminhados. Então, eu acho que essa questão do pedágio, eu acho que é uma questão importantíssima na questão do desenvolvimento social, dentro da perspectiva dos cidadãos das cidades, mas que eu acho que a gente poderia, a partir desses diálogos que o vice-prefeito Salen sugeriu, dentro da modelagem da licitação, de chegar a um ponto que vai ser bom para todo mundo e que eu tenho certeza vamos atrair indústrias, vamos atrair empregos e que aí nós não vamos ficar discutindo aqui se o cara vai pagar R$ 1,50 no pedágio, porque se o cara tem emprego, tem um emprego bom, ele tem uma formação técnica, ele vai pagar isso aí, entendeu? É aí, é uma questão mais econômico-matemática, quer dizer, nós vamos ter um trecho que, conforme vocês mesmos disseram, quer dizer, a 424, você pega ali dentro de Matosinhos, ela passa dentro da cidade, quer dizer, ela coloca em risco a vida das pessoas, tem um custo social, que é o custo de atropelamento, é o custo da borracharia, os caminhões todos furando pneus, existe um custo social muito grande, eu acho que a concessão ela vai mitigar alguns pontos e ela tem muito o que agregar, então é isso. Obrigado, agradecemos muito. Muito bem, eu gostei do seu pronunciamento, mas só por um caso do hospedágio na região, igual você falou, que vai trazer muitos desenvolvimentos, mas olha para você ver, é um trechinho de 51 quilômetros e essa obra não é tão grande, é um desvio que no projeto tem um desvio de tirar o trânsito de dentro de Matosinhos, da cidade de Matosinhos, e tirar o trânsito de dentro da cidade de Pudente Moraes, porque não é totalmente a duplicação, aonde que vai sair aqui, depois de Pedro Leopoldo, que tem ali aquele restaurante de Pé da Vaca, que a gente conhece muito bem o projeto, vai se desviar à esquerda de Matosinhos, sair lá perto daquela faixa e subir, chegou em Pudente Moraes, logo à direita na Embrapa, já liga com Matosinhos. Então, esse tamanho dessa obra que vai ser, não vai ser totalmente duplicada, que não vai ter tantas pontes, tantos viadutos. Então, no parecer, nosso visão, não tinha necessidade de dois pedágios para a população pagar, não é por 30 anos, não, vereador Salim, vice-prefeito. Isso é para o resto da vida. Que colocou, ninguém tira mais, não. Isso é para o resto da vida, não é 30 anos. Então, no nosso entendimento, não justifica colocar dois pedágios num trecho de 50 quilômetros para fazer um paliativo, que vai ter, geralmente, na subida uma terceira faixa. Então, não é uma obra grande. Então, realmente, nós não concordamos que o tamanho da obra para a população pagar para o resto da vida, que senão vai sair mais, uma obra tão pequena, que tão importante, que precisa dessa obra. Nós precisamos dessa estrada. Realmente, a nossa região, o Vetor Norte, precisa dessa obra, tem que sair. mas não tem que pôr essa conta mais nas costas do cidadão. Não, que seja Matuzinho, Podento Moraes, Confins, São José Dallá, para todos. A população não aguenta mais pagar imposto. Então, é uma obra que precisa ser feita, mas que não tem que pôr mais essa dívida no bolso do cidadão da nossa região. Agradeço ao vereador. Olha, está claro aqui que nós todos, tanto essa casa, os colegas deputados, todos aqui, os vereadores, o vice-prefeito, o prefeito, nós todos somos favoráveis ao desenvolvimento, nós somos favoráveis à melhoria de infraestrutura, nós queremos, sim, que aquela região, como todas as outras de Minas Gerais, tenham melhorias, que as estradas cada vez sejam melhores. Isso tudo já está bem claro. O que está também claro entre nós, o que nós não queremos é que essa conta seja sempre colocada para o povo, que nós já sabemos muito bem como que já anda sofrido com tanta coisa para pagar. Mas nós abrimos aqui, para que pudesse ser ouvido, mais duas pessoas, que seriam o doutor Márcio Alvim, empresário, e o doutor Hilton Camargos, que é advogado, todos lá da região. Nós vamos estar ouvindo, mas, antes, eu quero aqui só pedir desculpa e eu mesmo tenho que justificar que eu vou ter que sair, porque eu tenho um outro compromisso, eu tenho que, agora, eu já liguei várias vezes aqui para avisar que já estou chegando, mas, então, é só justificar aqui e dizer a vocês que, mesmo sendo deputado aqui de primeiro mandato, mas também já fui prefeito por três vezes lá do meu município, da minha cidade, sei muito bem o que é isso, e podem contar com a gente, contem com o meu mandato, contem com todos nós e com essa comissão, porque esse assunto não vai se encerrar aqui hoje, esperamos que ainda encontraremos por mais vezes para debater mais e mais e aprofundar ainda mais, não só na questão das praças de pedágio lá no Vetor Norte, mas também nas outras que estão sendo aqui propostas aqui para Minas Gerais. Eu acho que é um assunto que nós temos que debater muito, porque, se não, a justificativa da melhoria não pode ser o principal argumento para estar cobrando, mais uma vez, da população. Então, passo aqui a presidência ao colega deputado Fernando Pacheco e agradeço a cada um de vocês pela participação até o momento. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Dando sequência aos trabalhos, conforme programado, convidamos, então, para fazer o uso da palavra o empresário Márcio Alvim. Por favor. Múcio, perdão. A grafia aqui me fez entender, Márcio, perdão. Bom dia a todos. Múcio Alvim, de Pedro Leopoldo. Eu quero deixar claro que nós não somos contra o pedágio, nós somos contra a localização do pedágio. O título da audiência foi Impacto no Desenvolvimento do Vetor Norte. O único município que está sendo impactado negativamente é Pedro Leopoldo. Nós sabemos da importância da melhoria da estrada para Matosinhos, para Capim Branco, para o Dente Moraes, etc. Sabemos da dificuldade do governo em disponibilizar verbas para isso e sabemos também da tendência mundial de pedagiar todas as estradas. Então, eu vou tentar em dois minutos explicar o porquê que nós somos contra da localização desse pedágio. Esse pedágio, ao nosso ver, tinha que ser na MG10, porque aí ele pega todos os municípios do Vetor Norte. Onde ele está localizado, ele só penaliza Pedro Leopoldo, porque ele beneficia Matosinhos, porque precisa da estrada, Capim Branco, para o Dente Moraes, esses municípios realmente precisam de uma estrada melhor ali, está impossível passar dentro desses municípios, traz vários problemas. Ele libera do pedágio São José da Lapa, Lagoa Santa, Vespasiano, Jabuticatubas, todos os outros municípios. Então, quem vai pagar o pedágio são os moradores de Pelopoldo e as empresas localizadas no município Pelopoldo. Isso nos traz para o município uma perda de competitividade em relação à criação de novos empregos, porque qual é a empresa que vai querer estabelecer no município Pelopoldo se os outros municípios adjacentes não têm pedágio para transportar suas cargas? Além do mais, o seguinte, o prefeito de Prudente Moraes falou que há uma evasão muito grande do pedágio da 040. Observe que há uma evasão grande de caminhões, porque paga por eixo, de uma estrada ruim. Imagina o que nós vamos ter de evasão com a MG 800 duplicada, quer dizer, todo mundo que vai sair de Pelopoldo não vai passar no pedágio, vai passar pela MG 800. Isso aumenta 7 quilômetros no percurso. É simplesmente fazer conta. Por eixo, são R$ 8,00 a proposta. Então, 8 vezes 4, 32. 7 quilômetros, um caminhão gasta 3 litros de diesel. 3 litros de diesel são R$ 9,00. Então, vai haver um afugentamento de todo o transporte pesado para a MG 800. E isso é interessante para o aeroporto. A gente vê aí estudos como diminuir o tempo do trânsito de Belo Horizonte ao aeroporto em função de ser muito importante esse período aí de tempo. Seguramente, esse período vai ser aumentado e muito, porque o trânsito vai aumentar demais na MG 800. Eu gostaria também, posso estar errado, mas o subsecretário falou que a liminar foi cassada, ela foi cassada, posso estar errado, peço desculpas, inclusive, subsecretário, se estiver, Diogo. No Ministério Público, existe um impedimento, que eu não sou advogado, no Tribunal de Contas, eu não sei se é um eliminar, ou o que é, mas existe esse impedimento. Então, não está liberado para totalmente, juridicamente falando. Outra coisa, no edital anterior, foi feito um estudo técnico com a RT e demonstrado várias inconsistências técnicas. Eu queria saber se nesse novo edital, que deve ter um novo edital, aquele edital foi impugnado, não tem? Mesmo mostrando todas as inconsistências técnicas, isso, para mim, é um absurdo, se seria levado em consideração essas inconsistências técnicas feitas com a RT do edital anterior. Então, eu só gostaria, mais uma vez, de fortalecer a posição que o Salim falou. Nós não somos contra a estrada pedagiada, é claro que nós precisamos melhorar a estrada para Matuzinhos, para o Direito de Moraes, Capim Branco, mas eu só sou contra a localização. O único município que está realmente pagando a conta é Pelopoldo. Pelopoldo é o único município que está sendo penalizado. Todos os demais estão sendo beneficiados. E, quando você traz esse pedágio para a MG10, você está dando mesmas condições para todos os municípios. Então, fica aqui esse posicionamento nosso, de alguns empresários de Pelopoldo, que nós queremos o pedágio, sim, mas não na MG424, e sim na MG10. Obrigado. Nesse momento, passo a palavra para o outro inscrito, o senhor Hilton Camargo Costa, advogado e autônomo, que ele possa fazer uso da palavra, por favor. Bom dia a todos, presidente da mesa, demais representantes, e o povo em geral. Estamos aqui hoje em uma audiência pública, o próprio nome diz pública, então, acho que todos deveriam participar, mas tudo bem. A palavra está aberta para todos, só que nós estamos seguindo uma ordem e um critério. É porque me falaram que seriam só dois. Não, não, não. Ah, está. Tem mais um escrito. Desculpe, mas porque foi informado que seriam só dois. Com certeza. É o seguinte, eu discordo totalmente da concessão, principalmente nos moldes que o edital, está estampado no edital. Esse edital é cópia idêntica do edital do governo Pimentel, sem alteração nenhuma. Inclusive, os técnicos do Tribunal de Contas impugnaram seis, aliás, acharam sete irregularidades no edital de licitação. Tanto que está suspenso. Então, eu não estou entendendo por que o governo Zema, que está atropelando, inclusive, a competência do Tribunal de Contas, não respeitando, inclusive, o Tribunal de Contas, porque a licitação está suspensa. Então, quer dizer, eu não estou entendendo. Isso é uma coisa até, igual o Múcio falou, uma coisa absurda. Inclusive, a gente queria olhar isso, inclusive, com o Tribunal de Contas. Será que o Tribunal de Contas está sabendo disso? Será que o Tribunal de Contas vai deixar isso acontecer? Isso é um atropelo. Isso, inclusive, é uma invasão de competência. Primeira coisa. Segundo, nós queremos melhorias nas nossas estradas, nos nossos municípios. A gente respeita perfeitamente os argumentos do prefeito de Prudente Moraes, de Matuzins, que hoje não está. Mas será que eles leram o edital? O edital do Pimentel, do governo Pimentel, é praticamente... Ele é impraticável. Existe... Vocês sabiam que lá são só 12 quilômetros de duplicação? Talvez vocês não saibam isso. Lá tem um problema também ambiental, que não pode se fazer essa estrada em qualquer lugar. Tanto que foi impugnado pelo Tribunal de Contas. Outra coisa. Seriam, nos primeiros anos, só maquiagem. A obra tem um prazo de 20 anos para ser concluída. E sabe quanto de duplicação? 12. O vice-prefeito falou em 19, mas são 12 quilômetros apenas. Então, não terá obra, gente. Eu acho que hoje, no Brasil, esse problema da concessão, isso é uma enganação. Temos como exemplo a 0,40. A 0,40, a empresa responsável, ela teve a cara de pau de desistir, de continuar com a administração da estrada, inclusive vai devolver. Não sei se já devolveu. Por quê? E sabe o maior absurdo? Pedindo, porque o governo pediu financiamento do BNDES para financiar uma obra particular. É uma brincadeira. Então, quer dizer, a concessão no Brasil hoje é uma enrolação, uma embromação. Outra coisa que eu queria deixar claro, se o governo estadual não tem dinheiro para fazer obra de 20 quilômetros, 30 quilômetros, pode fechar as portas, gente. Pode fechar as portas. Ali, a região metropolitana, o impacto vai ser enorme. Inclusive, o deputado João Leite lançou, na época, existe uma lei, chama Proconfins, que é para o desenvolvimento da região. Inclusive, o Aécio, o Nevo Anastasia, inclusive Anastasia, na eleição, disse que, peritoriamente, não ia instituir concessão e pedágio nessa região metropolitana. O Estado de São Paulo foi citado aqui como uma das maiores BRs, como é que fala? Rodovias. Mas, na verdade, Minas Gerais é diferente. Montes Claro também é um exemplo. O pessoal de Montes Claro está cuspindo o marimbondo, porque lá se fizeram um asfalto de um milímetro. Entendeu? Então, a gente queria, assim, transparência e honestidade nisso aí. São os pontos que eu levantei. E eu queria, inclusive, que o governo fosse mais transparente em relação a esse tipo de coisa. Eu, inclusive, discordo do Múcio, eu sou contra, perimptamente contra essa concessão, principalmente nos moldes que estão sendo feitos. Totalmente contra, que nós não vamos ter obra. Nós não vamos ter obra. Podem escrever isso, nós não vamos ter obra. Outra coisa que eu queria dizer, que até esqueci, sobre, não, é sobre o pró-confins. Nessa época do Aécio foi feita essa implementação, essa fomentação no vetor norte. É justamente o impacto social. O que eu queria dizer, o impacto social também, gente, Pelopoldo hoje vive exclusivamente de Belo Horizonte. A região metropolitana toda vive exclusivamente de Belo Horizonte. Depende de Belo Horizonte. Na área de educação, trabalho e saúde. Entendeu? Então, nós não podemos. A gente tem que ver isso. Inclusive, o Salim foi muito feliz. É uma questão arrecadatória. Não tem aí questão social, não tem questão de melhoria, não, porque a obra é impraticável. Está ok? Um abraço a todos. Agradeço. Agradeço, presidente. Muito obrigado. Nesse momento, passo a palavra para o próximo inscrito. Presidente. O senhor Gilberto Silva. Pois não. Permite eu só fazer duas clarificações. Gilberto, um momentinho. Parece que tem uma parte a respeito da colocação anterior. Por favor, Diogo, fique à vontade. Passo a palavra para o representante da CEINFRA, o doutor Diogo Oscar Borges, subsecretário da CEINFRA. Obrigado, presidente. Só fazer duas clarificações aqui. O primeiro é que não existem dois editais, um do edital do governo Pimentel e um do governo Zemo. O processo licitatório é um processo de Estado que perpassa governos. Então, nós estamos falando do mesmo processo licitatório que foi elaborado pelo governo Pimentel e que essa licitação continua em curso. As empresas apresentaram propostas, as propostas não foram abertas em virtude de duas medidas liminares, de uma medida liminar do Tribunal de Justiça e uma solicitação de informações do Tribunal de Contas. A liminar já foi cassada, vamos dizer assim, e o governo atual está prestando as informações solicitadas pelo Tribunal de Contas, como assim é exigido por lei, ou seja, não poderia ser diferente. Então, não existe o processo licitatório, esse processo licitatório é uma continuidade e que ele tem que ter começo, meio e fim em algum momento, dependendo das formas, se a prestação de informações que forem dadas ao Tribunal de Contas não atender a análise técnica e a decisão dos conselheiros, aí é uma outra, pode-se aí, enfim, se essa licitação não tiver ou não for decidir que ela não pode ter continuidade, aí sim pode-se estudar, elaborar um novo edital, um novo estudo, e aí começar desde o início como foi feito esse processo licitatório, com consultas públicas, audiências públicas e todo o processo novamente. E, com relação, acho que também a outra questão que foi colocada aqui, muito bem, que a licitação hoje está parada, a pedido do Tribunal de Contas, para que sejam colocadas informações, for prestar informações a respeito de questões técnicas dessa licitação. Bom, só essas duas clarificações, obrigado. Secretário, presidente, só um argumento. Pois não, por favor. No dia que nós fomos lá na cidade administrativa, estávamos presentes o José Roberto, eu, os prefeitos, amigos, o Hilton, todo mundo, foi levado lá para o Murilo Valadares um documento, suspendendo qualquer ação. O senhor de justiça levou lá, a favor do pedágio, para os empresários que estavam lá para poder, que estavam sentados na mesa, para apresentar suas propostas. Ele, arbitrariamente, que ele falou, é para receber e nós vamos receber e pronto. Senão, não teria nem recebido os documentos de proposta daqueles empresários. Então, ele pulou por cima da justiça, que o oficial de justiça estava com o documento lá, falando para ele, olha, para suspender. E o camarada falou, vai pelo menos receber. E recebeu, porque ele estava no governo, ele mandou. Então, quer dizer, desde lá, o que eu disse aqui, o que começa errado, não tem jeito de terminar certo. Se eu me desculpe, como o Múcio falou, que eu disse que quero fazer na MG10, eu não quero pedágio em lugar nenhum. Eu sei da necessidade do Zé Roberto, de Matosinhos. Como eu disse aqui, e o Hilton falou, é muito pequeno o trecho, o desvio. É necessário de dente para o dente, de dente de Matosinhos. Isso aí é fato. É fato. Mas eu não quero pedágio em lugar nenhum. Mas se fosse um pedágio educativo, para poder fazer as coisas funcionar, que colocasse na MG10, que eu queria ver se ia pagar para todo mundo. Porque, do jeito que está, é deslealdade. Perfeitamente. Obrigado. Queria me desculpar com o Gilberto, porque o assunto era complementar a colocação do Hilton. Nesse momento, vou passar a palavra para você, mas antes eu quero registrar a presença do deputado João Leite, que é o presidente da Comissão Extraordinária Proferrovias, que muito engrandece esse momento. Muito obrigado, João Leite. Então, eu passo a palavra para o próximo inscrito, o senhor Gilberto Laudar e Silva. Por favor, Gilberto. Pessoal, boa tarde já, 12h30. Não vou me delongar muito, porque as falas acabam sendo repetitivas. Eu, na verdade, queria falar para o secretário, subsecretário, na verdade, exatamente foi falado pelo Hilton. Ontem, nós tivemos uma reunião em Pedro Leopoldo, em que se verificou no site do TCR, em que tem os questionamentos feitos por setor técnico do Setop, e que ainda não foram respondidos para retornar. Então, a liminar está valendo. considerou-se que está tendo uma desobediência civil, porque vocês estão continuando com o cronograma de implantação com tudo. Inclusive, essas audiências públicas não deveriam nem estar acontecendo, porque não existe a MG 424 em pauta. Está suspenso. Está havendo desobediência civil, tanto do secretariado quanto da Assembleia, porque está continuando com o processo que deveria estar paralisado, aguardando uma resposta do Setop, do governo de Minas, para que se dê as sugestões, as críticas ou o cancelamento da licitação. O processo está suspenso. Então, vamos lá. Eu acho até interessante que a gente esteja aqui discutindo, que é mais uma discussão. Não estou contra isso. Estou contra a desobediência civil, que a Assembleia não está havendo, e nem o secretário de governo. Outra coisa. Me surpreende muito, porque eu fui contra até o meu partido, vou falar que sou petista, não sou petista de carteirinha, sou petista de convicção com as pessoas que estão no PT. Não é o partido PT. Eu fui contra o PT, o ano passado, o tempo todo. Ouvi boas, poucas e boas dos companheiros que queriam fazer daquilo palanque, e eu fiquei ouvindo, rebatia e tal, e agora estou vendo a mesma coisa. E muitos companheiros fugiram agora da luta, porque estão no novo e não querem fazer frente ao Zema. Eu sei, eu particularmente falaria com o Zema, essa luta é minha. Estou no partido, mas continuo ela até o final. Depois eu vou brigar pelo novo. E me surpreende ao novo. Me desculpe os profissionais, porque eu sou da engenharia, sei de licitação, trabalhando para trabalhar há 10 anos, e sei como é que funciona. Não fazer uma análise crítica de um processo licitatório que se foi julgado, está sendo julgado e foi questionado por vários profissionais, com as inconsistências que têm. De 10 questionamentos, 7 estão na mão do setop, de novo, para justificar, inclusive fazendo com que intuito foi feito aqueles cálculos, com que valores foram colocados aqui, com que condição foi colocada aquilo. Isso é irresponsabilidade. Então, você é irresponsabilizado também, porque estão tentando fraudar uma coisa que é pública, porque os valores lá são exorbitantes. 50 quilômetros de pedágio, colocando 60 pessoas para gerenciar isso. Eu vi o cálculo ontem, não fiz nenhuma avaliação, mas os pedágios normais, é 1,5 pessoas por quilômetro pedagiado. Aqui na MG 424 está 4,7 pessoas por quilômetro. Quer dizer, três vezes mais do que os pedágios normais. Os salários que estão lá são um absurdo. Pagando técnico lá, R$ 15 mil, não sei o quê. Isso é planilha que foi passada para as empresas, que saiu do governo. Está errado no PT? Está. Mas por que o Zema não fez um... Queria tocar? Tipo assim, já está na bica, vamos jogar porque passa rápido, a gente já pedagia isso. Vamos ter um pouquinho de bom senso e fazer uma análise, falar que a população estava errada mesmo, nós estamos revisando, e isso aqui. Não podíamos nem estar discutindo aqui a MG 010, que eu acho que é isso mesmo. Vou falar do PSDB. O Aécio foi lá, o Itamar tinha privatizado as duas. Não, não precisa não, nós temos dinheiro. Fez a MG 10. Agora, ele vai pedagiar a MG 10? Não, vai pedagiar a 424, que não foi feita pelo Aécio. Que interessante, não é? Pedagia a MG 10. Pode pedagiar a parte da MG 10, a parte da MG 424, isso aí pode ser feito, são lotes. A 040 foi, era até a Juiz de Fora, agora chegou até Belo Horizonte, agora já está indo até Brasília. Faz os lotes e faz o pedagiamento. Agora, seja honesto com a população? E mais, foram em Pedro Leopoldo, não foram em São José da Lapa? Se foram, forjaram uma audiência pública, e tem a assinatura lá. Pode ter certeza, eles têm que apresentar esses documentos. Provavelmente eles forjaram uma audiência pública, e pediram alguém para assinar, e está lá nesses papéis. Em Pedro Leopoldo eu participei, simplesmente, 90% das perguntas que foram feitas para o secretário, ele não sabia responder. Então, como é que você fala uma audiência pública, porque o cara não sabe responder, é para você falar assim, pô, mas isso está errado, está certo. A gente nem sabe se estava certo, se estava errado, e não respondeu. Então, bom senso, retomar a licitação, o edital, acertar tal, tal, para a gente discutir. Ser honesto com as audiências públicas, passar a noite lá e falar, nós só temos duas horas de audiência pública. A audiência pública, para mim, vai até Rael do Sol, você está discutindo, não, vamos parar aqui, amanhã a gente volta. É para discutir isso. Não é para, ah, duas horas de audiência pública. Quem colocou o horário? A vida, a vida da pessoa para mais 30 anos, que nunca vai sair, no país nunca sai. Então, ser honesto, tudo. De antemão, só conta o pedágio. Segunda mão, só conta o pedágio nesse valor. e por que que tem que ir para a Assembleia de novo, para fazer emendas, para dizer, pô, por que que você não faz assim no pedágio, as pessoas que moram próximas, 24 horas, pagam o pedágio de uma vez só? Pô, isso sai de audiência pública, não é de emenda de parlamentar, que teve a ideia brilhante, já teve a ideia porque veio do povo. Pô, estão pagando o pedágio lá, dez vezes por dia, que eu passo lá. Então, é nas audiências que saem essas emendas, e são ouvidas. O que não foi ouvido. Então, vocês estão aceitando uma coisa do PT, feita guela abaixo, o que for PT. E, provavelmente, amanhã vai ser o seguinte, esse pedágio foi do PT, não foi do novo. Então, me desculpe os dois partidos, o meu do outro lado, mas, assim, estão jogatina em cima da população. Queremos estrada. Pedreopoldo merece estrada. E, falando de Pedreopoldo, ela perdeu duas fábricas de cimento esse ano passado. Perdeu. Significa o que para a cidade de Pedreopoldo, que é uma cidade sementeira? Aí, o secretário chega lá e fala assim, não quer saber o que vocês estão passando aqui, não, pô. Eu quero é passar o pedágio. Não quer nem saber. Então, é honestidade. O governo tem que ter honestidade para falar e falar assim, eu vou te ferrar. Mas, fala com o cara, o cara. Eu vou ter que te ferrar, cara. Não tem jeito. O outro está precisando, eu sei, eu vou passar por cima. Mas, seja honesto. Então, eu queria considerar isso aí, porque, volte atrás, acaba com essa merda, porque não vai à frente, cara. Estava impugnado, tem desobediência civil. Pare as audiências públicas. Já houve as audiências públicas. Aqui está tentando consertar. Muito obrigado a todos. Eu te agradeço. Pela ordem. Gilberto, você é engenheiro que representa a Associação dos Engenheiros de Pedro Leopoldo. Com a palavra, o nobre deputado João Leite. Por favor, João. Obrigado, presidente. Queria saudar a todos. Infelizmente, não pude chegar mais cedo. Quero parabenizar o professor Wendel por essa iniciativa importante de discutir esse tema que aflige a população de Pedro Leopoldo, São José da Lapa, de toda aquela nossa região. Aflige minha mãe, que mora lá. Minha mãe fica brigando comigo. É possível que, para ir no médico, eu tenha que pagar pedágio em Belo Horizonte. Fica brava minha mãe comigo. Mas, acho que, primeiro, a gente tem que dizer que é perfeitamente legal o que está acontecendo aqui. O professor Wendel fez muito bem. Eu estava em uma reunião justamente tratando de questão ferroviária e falando de terminal de carga de Dr. Lund. O Porto Seco. O Porto Seco, não é? É o terminal de carga, é o Porto Seco. Estava falando disso agora com eles e essa Assembleia Legislativa assumiu com muita força a questão ferroviária e nós sonhamos muito com o desenvolvimento ali da região, do Proconfins, Pedro Leopoldo, o Aeroporto Industrial de Confins, o Terminal de Cargas em Dr. Lund. Este é o sonho de todos nós. E, depois, também sou membro da Comissão de Segurança Pública que estava funcionando aqui do lado. Por isso que eu não estava aqui. Mas eu queria dizer, eu não guardei o nome do senhor que falou tão bem aqui agora, Gilberto. Gilberto, o Tribunal de Contas do Estado é auxiliar da Assembleia Legislativa. O nobre deputado professor Wendel, de alguma forma, ele tem que ser auxiliado pelo Tribunal de Contas. Naquela altura, depois daquela audiência, o que nós fizemos? Nós fomos ao doutor Gleidson Massaria, procurador do Ministério Público Estadual, junto ao Tribunal de Contas. Foi essa casa que criou essa instância. Então, hoje, nós temos alguém no Tribunal de Contas que é do Ministério Público. A Assembleia Legislativa, como responsável pelo Tribunal de Contas, é que criou essa instância. E foi o doutor Massaria com a doutora Sara que fizeram-se eliminar paralisando tudo. Mas é importante dizer, Carício Gilberto, que não paralisa a Assembleia. O Tribunal de Contas auxilia o deputado professor Wendel no trabalho dele. Então, nesse momento que está lá, fomos nós que fomos lá para impedir. Foi a Assembleia. Depois, tramita na Assembleia uma proposta de emenda constitucional. Todos nós assinamos essa proposta de emenda constitucional, porque nós somos contra o pedágio na região metropolitana. porque vai começar por Pedro Leopoldo, daqui a pouco aquela ligação de Venda Nova com o Ribeirão das Neves também pode ser pedagiada. Entra aí um governo e vai pedagiar. Ribeirão das Neves, que já está com 10 penitenciários, vai ter pedágio para a família do preso e visitar o preso. Essas coisas que a gente tem que cuidar. O que nós fizemos? Nós todos aqui fizemos. Para ter pedágio, tem que passar por algo que o doutor Prostdoss me conhece muito, ele é um dos autores, tem que passar pelo Conselho Deliberativo da Agência Metropolitana. Então, os prefeitos, os vereadores que estão presentes no Conselho Deliberativo da região metropolitana têm que autorizar. Não é um deputado que fez uma emenda ou um partido, não. Todos os partidos que representam a região metropolitana têm que autorizar para ter. É isso que está tramitando na Assembleia. Já passou pela Comissão de Constituição e Justiça. É constitucional e agora vai para uma comissão especial. Portanto, Gilberto, a Assembleia não pode parar. Nós vamos pegar os dados do Tribunal de Contas, vamos pegar os dados do Ministério Público do Tribunal de Contas e precisamos pegar os dados de vocês. essa instância aqui é o Parlamento, é o seu representante, Gilberto. Ele não pode parar de falar. Se o professor Wendel parar de falar, você o tira daqui. Se o deputado João Leite parar de falar, você me tira daqui. Se o presidente Fernando parar de falar, se não fizer reunião, se não fizer audiência, se não ouvir vocês, me tirem daqui. Vocês, por exemplo, em Perdeu Pouro, votaram em vários deputados. O deputado Dalmo Ribeiro foi votado. Ele foi o relator da proposta de emenda constitucional, que eu sou o primeiro signatário. O professor Wendel assinou, o presidente Fernando assinou. Todos nós assinamos porque nós representamos vocês, é como as câmaras municipais, que representam a população. Chama parlamento de parlare, de falare. Não pode parar de falar. Tem que falar o tempo inteiro e representar a população o tempo inteiro. Eu queria pedir desculpas. 14 e 15 tem a reunião da Comissão de Ferrovias e eu tenho, e, doutor Prós-Dóssi, muito obrigado, vai estar. Esse aqui é um descomplicado. Ah, não vai ser o pedágio onde está? Onde é que pode ser, então? Vamos perguntar à população onde é que pode ser, para financiar a duplicação do resto, porque, para eu visitar a minha mãe, eu vou todo duplicado, não é? Eu também não quero pagar pedágio para visitar a D. Geralda lá no Matuto, não. Então, doutor Prós-Dóssi já falou, não, vamos conversar onde é que põe. Aí é outro diálogo, não é, gente? Não é aquele lá que nós tivemos lá naquela reunião, não vou citar nomes, não vale a pena. Eu já concluo, senhor presidente, mas, pedindo licença, eu falei e tenho que sair que eu tenho uma audiência agora com a doutora Beatriz e a doutora Letícia. São minhas netas, eu combinei de dar um tempinho para elas, porque parece que não, eu acreditei quando eu parei de jogar futebol, falaram que era para eu entrar na política, que na política a gente não faz nada. E eu acreditei, entrei, e às vezes não posso nem almoçar, como todos eles aqui também vivem isso. Mas 14h15, 14h, eu estou no plenário e 14h15, vamos abrir no plenário 4 e agradecer o doutor Prós-Dóssimo vai lá. Isso é um ganho para nós, porque ele, na reforma administrativa agora, nós, deputados, aprovamos que ele é o responsável pelas ferrovias no estado de Minas Gerais. Outro dia, a Vale disse que não pode fazer o trem para Brumadinho nem para Ouro Preto, porque não tem a concessão. E quem dá a concessão é ele agora. E nós criamos uma superintendência ferroviária também. Nada disso tinha no estado que tem mais ferrovias no Brasil. Essa Assembleia, professor Wendel, professor Fernando, nós fizemos isso no estado de Minas Gerais e, como lembrou bem o Gilberto, nós não descobrimos assim à toa, não, não lembro em algum lugar, não, nós ouvimos vocês. Toda hora o Porto perdeu o Porto e falaram nós queremos um terminal de embarque de cargas, nós queremos um porto seco em Doutor Lund. E vocês estão certos, vocês estão a... Doutor Lund está a 3 quilômetros do aeroporto internacional de Confins, vocês estão ligados a Salvador por aquela linha, vocês estão ligados a Belo Horizonte, tem que ter um trem de passageiros e quem vai fazer a concessão, Doutor Prostos, ferve nele para vocês terem um trem de passageiros de Pedro Leopoldo a Belo Horizonte. Presidente, obrigado, desculpe ter falado tanto, viu, professor Wendel? E desculpe sair assim, mas eu preciso ver minhas netas. Com licença, obrigado. Só uma parte, deputado João Leite, só para benizar, em conversa com o Salim, ele sempre traz a sua figura, a sua construção. Olha, precisamos do nosso deputado, precisamos do nosso deputado. Quero parabenizá-lo pela conduta, pela criação também da lei para o Confins, de sua autoria, pela... Autoria do deputado Alberto Pinto Coelho. Eu assinei e votei a favor, mas foi o deputado Alberto Pinto Coelho naquela altura que fez a proposta do Pro Confins e outro dia eu tive a oportunidade de dizer na Comissão de Constituição de Justiça, você tem um ato jurídico perfeito, é Pro Confins. Então, Pedro Del Pou está protegido e eu lamento perdermos empresas como o Gilberto nos informou aqui, duas sementeiras. E o Pro Confins dá a oportunidade das empresas se instalarem lá. mas aí de repente vem um pedágio que aumenta o custo da empresa. Não pode. O ato jurídico perfeito já foi feito, que é Pro Confins. As pessoas se instalaram lá confiando de que a lei vai ser cumprida. Aí nós descumprimos a lei, nós impomos mais uma carga. Vossa Excelência está de parabéns por essa iniciativa. E a PEC 34 que Vossa Excelência disse e acompanhamos essa semana a aprovação na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, com a relatoria do nosso deputado Dalmo, também um grande apoiador de Pedro Leopoldo, como Vossa Excelência também o é, e altera esse artigo 46 que eu concordo plenamente que tem que passar realmente pelo Conselho Deliberativo, porque causa todo esse dano que a gente está vendo aqui. Ninguém é contra o desenvolvimento, nenhum de nós. Aqui ficou muito claro, mas penalizar um cidadão lá de Pedro Leopoldo que não pode ser penalizado também não pode acontecer. Salim, então, muito obrigado pela sua presença, deputado, engrandece muito esse debate, a gente sabe da correria, eu mesmo, no início aqui, justifiquei até a ausência do próprio secretário devido à sua audiência, que ele estaria presente lá, e a gente está muito bem representado pelo subsecretário aqui, doutor Diogo, e, com certeza, a sua perpicácia, a sua experiência, toda a sua construção, eu falo isso a todos os cantos, te apoiei como candidato a prefeito de Belo Horizonte, com muito orgulho, porque eu sou admirador do seu trabalho e sabedor da sua construção política, só não te admirava no Atlético, mas na política eu te admiro muito. Obrigado, só queria dizer que o doutor Prós-Dóssimo é o regulador e é quem vai conceder tudo isso. Só saudar meu sobrinho, Tiago, está ali, pai da minha sobrinha neta mais linda, Liz, um prazer, o povo te perdeu, o povo veio todo mesmo. Com licença, gente. Obrigado, deputado João Leite. Dando sequência aos inscritos do debate, eu passo a palavra para o Denilson Martins. Por favor, Denilson, fique à vontade. Você possui suas ideias. Obrigado, presidente. Obrigado, professor Wendel. É um prazer sempre ouvir a experiência do João Leite e ele antecipou até um pouquinho o que a gente ia falar. O mal da administração pública, João Leite, é a descontinuidade administrativa. Muda-se o governo e os grandes alviçareiros projetos são colocados na gaveta. E nós estamos aqui mais uma vez lutando pela retomada do grande projeto que foi a criação do Polo de Desenvolvimento do Vetor Norte. A grande justificativa naquela ocasião era para que esses municípios daquela localidade e também do colar metropolitano não continuassem sendo atropelados por todas as iniciativas de desenvolvimento que vinham. eram atropelados por Belo Horizonte, Contagem e Betim. Empresas novas, Belo Horizonte, Contagem e Betim. Geração de riqueza e renda, Belo Horizonte, Contagem e Betim. Incentivo fiscal, Belo Horizonte, Contagem e Betim. Então, criou-se uma possibilidade de valorizar essas cidades, essas localidades tão massacradas. Nós produzimos água, nós produzimos mão de obra, nós criamos política de moradia, mas não temos desenvolvimento por causa disso. e agora a gente depara com uma proposta que vem novamente jogar uma pá de cal nesse sonho de desenvolvimento nosso. Porque empresas não virão se tem pedágio, trabalhador fica prejudicado. Então, o que a gente gostaria aqui é que o governo, do governo Dozema, e que essa casa, professor Wendel, está fazendo, essa casa está fazendo, parabéns, continue falando, continue cobrando, fazendo essa atividade fiscal, que o governo seja compelido, seja convencido a retomar o projeto de desenvolvimento do vetor norte. Nós estamos vendo com muita timidez a agência metropolitana, pelo que me parece, não foi nem nomeado o superintendente para essa agência ainda, isso demonstra um desleixo, uma falta de cuidado com a política pública tão importante para nós, que pudesse ouvir os prefeitos, os vereadores, as lideranças dessas cidades envolvidas antes mesmo da indicação desse novo superintendente, que não seja só um cargo para ocupar, mas que seja um cargo que tenha uma proposta, tenha um planejamento, para que haja consórcios intermunicipais desses municípios, desse halo de influência do vetor norte e do colar metropolitano, para que nós fôssemos ouvidos, olha, Santa Luzia tem uma estrada que liga em Vespasiano, que diminui em quase 40 minutos, 35, 40 minutos, para chegar ao aeroporto de confins, se cair uma ponte, se tiver uma intervenção, interrupção na MG10, para onde que vai quem vai pegar o voo? Santa Luzia tem uma saída em frente à APAC, por que não discutir uma pavimentação, discutir uma integração? Eu acho que nós precisamos é disso, proposta de incentivo fiscal, mas que ouça antes os municípios para que ninguém perca a receita, agora a gente assusta com uma proposta dessa, eu defendo aqui que tem assim, possa ter pedágio, não é problema, mas que seja de forma equacionada, equilibrada, não se pode ter o que está sendo feito agora, e volto a dizer, nós não podemos perder de novo essas batalhas para Belo Horizonte e Contagem Betim, com todo carinho, todo amor, os nossos irmãos de Belo Horizonte e Contagem Betim, mas nós também queremos crescer, nós também queremos desenvolvimento, então, que seja ouvido os dirigentes dessa cidade, que se restabeleça o trabalho da agência metropolitana e que se retome esse trabalho tão bonito, tão vigoroso que foi o Vetor Norte, que está paralisado, precisa ser ressuscitado, professor Endo, e a gente acredita no seu trabalho, acredita nessa casa para que a gente possa resgatar todo aquele acúmulo tão produtivo que foi feito. Muito obrigado. Obrigado, Denilson, pelas suas considerações e participação. Nesse momento, vamos para as considerações finais. Eu gostaria que o doutor Diogo Prós-Dócio pudesse fazer o uso da palavra nas suas considerações finais perante tudo que aconteceu nessa audiência que transcorreu com a maior qualidade e com o maior nível que eu poucas vezes vi ser tão assim ordeiro. Por favor, então, doutor Diogo, Prós-Dócio. Bom, em primeiro lugar, só uma resposta ao doutor Gilberto, que fez várias considerações. O processo está, de fato, parado. Ele está parado, mas parado no sentido em que o processo legislatório não está seguindo as fases seguintes ao que ele se encontra. Mas, quando chegamos na secretaria, fizemos, claro, uma análise de tudo o que estava lá e uma das coisas que estavam lá eram os questionamentos do Tribunal de Contas e do Tribunal de Justiça. Então, desobediência seria se nós não respondêssemos, não organizássemos o nosso ponto de vista. O que está acontecendo agora dentro da Secretaria de Transportes, futura Secretaria de Infraestrutura, é exatamente o que o senhor colocou. Nós sentamos, vamos colocar a nossa perspectiva no Tribunal de Contas, podemos concordar ou discordar, ainda estamos, como o senhor sabe, ainda não protocolamos nada lá formalmente, estamos colocando, analisando o projeto, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista jurídico, e vamos apresentar as nossas considerações ao Tribunal de Contas. Com relação a essa audiência, eu acho que foi uma experiência perfeita, a orientação do governador é de sempre nos abrir ao debate, eu já vim aqui nessa casa só nesses quatro, cinco meses iniciais, seis meses iniciais de governo, mais de meia dúzia, quase dez vezes, e virei todas as vezes que for convidado para ter exatamente esse momento com vocês. Não teria outra forma de sabermos os pleitos da região se não estivéssemos aqui, se não fosse graças à Assembleia e a essa comissão que muito sabiamente convocou essa audiência pública, não teria como nós sabermos de tudo isso que vocês colocaram se não fossem ouvindo os senhores. Vou transmitir tudo o que foi colocado aqui ao secretário, sentarmos com a equipe técnica e incorporar os elementos e os comentários que foram colocados aqui até na nossa resposta para o Tribunal de Contas e na nossa análise interna. Queria agradecer a secretaria estar sempre disponível a essa casa e a todas as lideranças para a gente voltar ao debate. Eu acho que, infelizmente, eu tenho uma outra audiência pública, então preciso me retirar agora no final, mas, pelo que eu entendi, acho que não tem nenhum outro inscrito. A mensagem do Executivo que eu queria passar é exatamente essa. Estaremos aqui, vamos discutir quantas vezes foram necessários. O objetivo, mesmo sendo origem técnica, não tenho partido político, não sou militante político, nem ocupo um cargo político no sentido estrito, mas eu acredito que toda decisão é política. Cabe aos técnicos prover análise aos políticos e informações e dados e orientações para que eles tomem as decisões mais acertadas e é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Então, muito obrigado, obrigado pela iniciativa e obrigado pelo convite e espero que a gente tenha auxiliado de alguma forma no debate e progredido em algum sentido. Obrigado, doutor Diogo Oscar Bosch, subsecretário da CEIFRA, por ter dado uma contribuição e prestado conta junto aos que estão reivindicando nos direitos dele, no que tange a estar tramitando lá na CEIFRA todo esse debate, toda essa discussão após a redigida ata e que isso possa ter um desenvolvimento em outros momentos e eu creio também que o Wendel, o professor Wendel estará acompanhando muito de perto e para fazer as considerações finais a essa audiência pública, eu passo a palavra para o autor dessa proposição, o professor Wendel, que ele possa fazer o uso da palavra nas considerações finais a essa audiência pública. Muito bem, presidente, quero aqui agradecer a todos os presentes, ao prefeito, ao vice-prefeito Salim, aos vereadores aqui de Pedro Leopoldo, a todos os que vieram participar dessa audiência e que contribuíram com suas colocações muito pertinentes, importantes a todos que fizeram uso da palavra. Quero agradecer aqui ao subsecretário Diogo Prosdóssimo pela sua participação, tenho certeza que foi fundamental, se não tivéssemos aqui a presença do Estado, com certeza não teria uma audiência produtiva, então, agradeço demais e leve o nosso agradecimento, Diogo, ao secretário e também ao secretário de governo, depois farei pessoalmente. Quero aqui, para terminar também, fazer dois encaminhamentos, solicito aqui para que possa ser votado posteriormente na próxima reunião dessa comissão, deputado Fernando Pacheco, um encaminhamento para que a gente possa fazer uma reunião lá com o secretário, convidando todos os prefeitos, vice-prefeitos, e eu acho que presidentes de câmaras e aqueles que se acharem importantes participarem também, então, faço esse encaminhamento, um requerimento para que essa comissão possa estar presente em uma reunião com o secretário, lá da pasta, que era a antiga CETOP, agora com o novo nome, secretaria, essa nova secretaria de infraestrutura e mobilidade, então, quero fazer esse encaminhamento, faço também aqui o convite, terça-feira teremos nessa casa, na comissão de transporte da casa, uma outra audiência pública, estaremos presentes, acho importante também a participação de vocês, de todos aqui que já participaram e engrandeceram esse momento, essa outra audiência também é do mesmo tema, mas vai enriquecer o debate, vai contribuir para a continuidade dessa discussão, e o que eu espero, de fato, é que não fique, não ficará somente nessa audiência, pode contar comigo, o autor dessa proposição, para que a gente some força, como você já vem fazendo ao longo de anos, para que não aconteça nenhuma injustiça nesse processo, porque nós sabemos a importância de debater e de levar a sensibilidade dessa causa ao governo de Minas, ao governador, se for necessário, para que ele tenha essa sabedoria de não implementar essa praça de pedágio nesse trecho aqui, eu acho que ficou notório nessa audiência, respondendo a pergunta anterior que até eu trouxe como questionamento, ninguém é contra o desenvolvimento, ninguém é contra a melhoria daquela via, a MG 424, mas sim que seja de forma equacionada e equilibrada, então, ficou muito claro nesse debate que a praça de pedágio, sendo colocada entre o trecho de Pedro Leopoldo e Belo Horizonte, vai trazer um prejuízo enorme para o município de Pedro Leopoldo, vai acabar minando o desenvolvimento, que é o que todos aqui querem, é o que esse projeto quer, então nós vamos lutar arduamente para mostrar ao governo de Minas que a praça não pode ficar ali, que coloque depois, que coloque em outro lugar, que seja ali um lugar que vai receber um benefício maior, porque o benefício para Pedro Leopoldo, ele, de primeira mão, não é um benefício plausível, uma vez que a rodovia já é duplicada e já tem toda uma estrutura ali presente. Então, agradeço demais essa comissão, Fernando, agradeço a vossa excelência também por ter dado continuidade ao debate, uma vez que o nosso presidente teve que se retirar por um compromisso já lá em sua terra, o Vale do Jequitinhon, então agradeço demais a sua condução e eu também saio daqui muito feliz com o nível dessa audiência. A gente está aqui, eu fui vereador, a gente presencia muitas audiências tumultuadas, que não têm esse objetivo final de se chegar a uma conclusão de forma respeitosa e hoje aqui, mesmo com divergências nas opiniões aqui apresentadas, nós tivemos uma audiência à altura, em alto nível e eu saio daqui muito feliz com a conclusão dos trabalhos e sabedor que o nosso subsecretário esteve ali o tempo inteiro atento, anotando todos os detalhes e tenho certeza que ele irá levar para o secretário e levar para o governador tudo que se passou nessa audiência e também tenho certeza que, como uma democracia e como parte dessa base do governo, porque eu sou base do governo, nosso partido Solidariedade integra com muito orgulho a base do governador Zema, tive a oportunidade de estar com ele essa semana e falar isso, eu estou muito satisfeito com a condução, com esse diálogo e é isso que é a verdadeira democracia, é sentar, dialogar e chegar num denominador comum e eu tenho certeza que nós vamos chegar num denominador comum, vai acontecer o projeto e vamos aí, o governo, tenho certeza, irá atender os cidadãos de Pedro Del Potro não colocando essa praça de pedágio ali. Um abraço a todos, passo aqui de novo a palavra para o presidente. Obrigado, professor Wendel, seus encaminhamentos se converterão em requerimentos para que essa audiência possa ser recebida com os representantes lá pelos secretários da pasta e eu queria agradecer o José Roberto Filho, prefeito de Prudente de Moraes, o Diogo, subsecretário do AC Infra, o Daniel, assessor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Salim Salema, que é vice-prefeito municipal de Pedro Leopoldo, o Aziz José, da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, o Geraldo Cruz de Andrade, da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo e o Antônio Carlos Magalhães, também vereador de Pedro Leopoldo. Gostaria de fazer só uma breve colocação que compete a essa Casa de Leis fazer mediação quando problemas surgem na sociedade. Ela tem esse dever, ela olha para o futuro, então, se o problema está instalado, temos que resolvê-lo. Então, nós iremos, dentro do que pode essa Casa de Leis fazer, promover essa junção para equacionar o problema através da representação do poder público, como também os empresários, as entidades, as ONGs e o cidadão. Então, esse ponto de partida, ele é muito importante, costumo dizer que é o mais importante, porque é o primeiro passo a ser dado, e o entendimento é feito através de conversa, de diálogo, e nós estamos interessados em resolver isso, o governo também, tanto que foi de um nível muito alto a colocação dos representantes do governo, assim como foi também de quem está muito precisando de ser ouvido, que é os cidadãos das cidades envolvidas, e eu queria fazer um encerramento, dizendo que, cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos participantes, e convoca os membros desta comissão para uma próxima reunião ordinária. Desconvoca a reunião extraordinária de hoje, às 14h30, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado. Prazer foi.